Fala pra ela dar boa tarde de novo pra galera Você vai ter que dar boa tarde de novo Já tá transmitindo Já tá ao vivo Então novamente boa tarde Estamos ao vivo pro YouTube Aqui não é um espaço para brincadeiras Nós estávamos sendo uma conversa muito séria aqui Caiu tudo que você chegou agora E nós precisamos entender de ferramentas essenciais Pra gente de viagem E nós temos um convidado Que vai trazer esse tema pra gente O pessoal doentou daí Quem quiser sair, a porta não vai ser fechada Eu perco o amigo, mas eu não perco a piada E tem cafezinho e tem água de graça também Daniel, muito obrigada pela sua colaboração O palco é seu Valeu, obrigado Boa tarde Quem é que não me conhece ainda? Não me conhecia? Bastante gente Prazer Você eu não quero conhecer Não quero te conhecer Karen Tive o desprazer De conhecer a Karen Fana nova Não é A gente só brinca assim Com quem a gente gosta Então pessoal Pra quem não me conhece Daniel Turbox Eu trabalho no turismo Há 23 anos Até o doutor Massaro Tava falando A gente Se sentir um Matusalém Eu Completei 40 anos Agora já não sinto um Matusalém Quando a gente fala de turismo Porque eu emitia milite com Carbonado A gente tinha PTA MCO Micelanus Chater Order Então Então fiz algumas pessoas aí Sentirem melhor agora Eu acho As pessoas que Assim como a gente Emitia Bilhete de Carbonado Todas as vezes Panrotas Traçar as rotas Era um sacrifício Mas foi muito gostoso Então Estou nessa pegada aí Desde 2001 Trabalhei em companhia aérea Em um monte de lugar E nos últimos 6 anos Eu estou lá na frente Na Turbox Na Turbox E o aplicativo Meu Agente Que vocês estão usando Vou falar um pouquinho dele Lá na frente Nasceu até De uma necessidade De mercado Que eu enxerguei Que o mercado Do turismo Ele está muito atrasado Com relação a tecnologia A gente utiliza Hoje Tecnologias Que outros mercados Utilizavam há 15 anos Atrás Ou ainda não Utilizam Ali o Bruno E o Fernando Que falam muito Lá em Turbox CRM Quantas agências Ainda aqui Não tem CRM Não tem Tchau E CRM São processos E tem Software de CRM Que são utilizados Há Há 20 anos Pelo menos Eu Há 23 anos Quando eu comecei No turismo A empresa que eu trabalhava Usava CRM Então muita gente Ainda não usa Então trabalhei em várias Empresas Companhia aérea Tranqueadora E tal E hoje Atualmente Eu Além da Turbox Além do aplicativo Melhor Gente Também dou aula Em pós-graduação De marketing Na PUC Na FGB E Junto com Aquila Que é o time A gente está dando aula Também Num curso De uniforme De pós-graduação Tem duas matérias lá Estratégia de automação E transformação digital Procurador da próxima Travel Next Minas Embaixador da Hero Seguros E recentemente Parceria que eu fechei A semana passada Com a Vale Pay Depois Depois aí A gente vai bater um papo Depois Eu quero conversar Quem tiver dúvida Para saber o que é Vale Pay E tal Hero Seguros Todo mundo conhece Todo mundo está segurado Aqui pela Hero Não? Sim? Todo mundo está segurado Pela Linca Você é embaixador da Linca também O negócio Vai que cola Vai que cola Então Hoje Eu vou falar um pouquinho Sobre tecnologia A missão Que as meninas me deram Foi Tem Empresas aqui Em níveis De maturidade diferentes Então tem Empresas e agências Que estão começando Agências que já estão Numa fase de tração Tem agências que estão Já Bem caminhadas E E só Expandindo E precisam agora De soluções um pouco mais avançadas Então eu tinha esse desafio De em 30 minutos Trazer Ferramentas Para todo mundo Daquele que começou Há Dois meses atrás Aquele que começou Há 20 anos atrás Legal? Mais uma pergunta Que todo mundo Que serve Para todo mundo Para quem começou agora E quem não começou É Vocês acham Que a tecnologia Ela pode ajudar O seu negócio? Olha Ainda bem Então eu já ia embora Porque falaram Então não faz sentido Eu estar aqui Vocês acham que não Então tchau Então que bom E A primeira coisa Eu faço a pergunta Da tecnologia Se faz sentido A tecnologia Para vocês Mas eu trago um pensamento Antes da gente entrar Nas soluções tecnológicas Que é As habilidades Que os profissionais Hoje Precisam ter E nunca foi tão Importante pensar A gente vive Na área digital A gente vive Na era da inteligência Artificial Ter oportunidade De ter Muitos de nós Aqui Termos nascido Antes da internet Do advento Da internet E ter visto A internet Se popularizar E várias Outras ferramentas Carros autônomos Inteligência artificial Agora acessível Para qualquer um No celular E tantas coisas Que ainda vão Acontecer E parece Muitas vezes Que o mundo Está no automático E a gente Poxa É tudo tão fácil É tudo tão rápido É tudo tão automático Mas eu trago esse pensamento Que na verdade Nunca foi tão Importante pensar E esse pensamento De muitas vezes Está tudo no automático Leva a gente A cometer alguns erros De querer Simplesmente Pegar um modelo Que funciona Com o seu colega E replicar para você Funciona para ele Vai funcionar para mim Não necessariamente Porque cada negócio É único Então Template Eu uso muito Template Para o meu negócio Eu pego lá Poxa Gostei disso daqui Vou usar esse template Mas eu tento entender Através do template Aprender como Aquele foi construído E a partir dali Adaptar para o meu negócio Porque simplesmente Ctrl C Ctrl V Vai funcionar Porque a sua empresa Tem o seu DNA Tem a sua digital Você sabe Atender o seu cliente Você sabe falar Com o seu cliente Pegar o modelo Do coleguinha Não vai funcionar E ali algumas habilidades Que é um estudo Do Fórum Econômico Mundial Que traz As 10 habilidades Mais importantes Se a gente Prestar atenção 5 das 10 Ou seja Metade É referente Resolução de problemas Que a gente A gente tem ali Pensamento analítico Inovativo A máquina não faz Isso por nós Ainda pelo menos Resolução de problemas Complexos Pensamento crítico Analítico Criatividade Originalidade Iniciativa Raciocínio Solução de problemas Ideação Tudo isso São habilidades Humanas A máquina Pode um dia Viver fazer isso Sim Mas provavelmente Não tão bem Quanto a gente Mas a gente Está falando aqui Até 2025 Pelo menos Essas habilidades Que todos nós Temos que ter Vamos saber O que a gente Precisa no nosso negócio Tá bom Daniel Você veio falar De ferramenta E está trazendo Um pensamento Aqui De Habilidades Isso aqui É super importante E vai Permear Toda A minha Apresentação A partir de agora Destreza digital Destreza digital É uma habilidade Que todos vocês Precisam desenvolver Aqueles que ainda Não começaram Precisam começar A desenvolver Que é você entender De tudo Que a gente Vai falar O que você Pode usar O que você Deve usar Na sua empresa Ou na sua vida Porque ter Os melhores Softwares Ter os melhores Sistemas Os mais caros Os mais populares Não vão fazer Do seu negócio Uma empresa digital E não vai Te fazer Ter melhores Performances Resultados Com o seu Cliente Aqui tem Um estudo Eu gosto Muito Desse mapa Da Tiff Martech Eles fazem Mapeamento Desde 2011 Das principais Ferramentas Softwares Modelo de SaaS Software por assinatura Desde 2011 Que eram Aproximadamente 150 ferramentas E esse número Foi crescendo 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 O último estudo De 2023 Tinham 11.038 Ferramentas De marketing Vendas É isso aqui Isso aqui É o mapa Então eu posso Chegar aqui E falar assim Pessoal Tal ferramenta É ótima Ela pode ser Muito boa Ela pode funcionar Para 80% De vocês Mas ela não é A única ferramenta Então A destreza digital É você entender Se Esse Cada Coloridinho Desse daqui É uma logo Tá Então Cada Quadradinho Desse daqui Que vocês Enxergam É uma empresa Aí você tem Aqui de E-mail Marketing Tem aqui De CRM Então Falar de Um CRM Olha quantos Tem aqui Esses são Sons mapeados Entendeu Então Vou passar Algumas coisas Como eu falei Algumas soluções Algumas Eu posso Dar nomes De empresa De solução De ferramenta Outras não Mas existem Inúmeras Então Como o desafio É começar do início Tem muita empresa Hoje Eu vi isso No aplicativo Na hora que eu estava Cadastrando os usuários Que ainda usa O e-mail O e-mail Gratuito Gmail Arroba Hotmail Então Uma das coisas Iniciais De uma empresa Tem Na minha opinião Fez o nome Criou a marca Pegar o seu domínio Registro da marca No INPI Não tem a ver com tecnologia Mas a gente está falando De uma sequência Faz o registro da marca E pega o seu domínio E utiliza o seu domínio Como marca Utiliza essas ferramentas De e-mail profissional Como marca Arroba Gmail A gente está passando Aí num momento Onde algumas OTAs Perderam o crédito A gente precisa Imprimir Essa nossa Marca Profissional Aí no mercado Então a gente fala Poxa O e-mail dele É arroba Gmail Será que ele é profissional? Tem Site landing page É a mesma coisa Conquistou lá Seu domínio Comprou o seu domínio Registrou Fez o seu e-mail Profissional Criou o seu site Landing page São páginas de venda Estrategicamente montadas Se você quer divulgar Um produto Quer divulgar um destino Você não necessariamente Precisa criar um site Super grande Você pode criar Uma página específica Para aquilo E eu Não tenho tempo Mas existem estratégias Inúmeras estratégias Para você criar Landing page De venda Aí de novo Fazer a referência Pessoal do Entour Que fala muito De landing page Fala muito bem Como criar essas Landing pages Como você montar Como você vender O que vender Como vender Para quem vender Telefonia E de novo Quando eu montei Isso aqui Eu falei Poxa Vamos falar Poxa Mas meu cliente É só no WhatsApp E muitas vezes Eu sou de São Paulo Capital Hoje vivo no interior Mas muitas vezes Eu acabo Tirando algumas conclusões Baseadas Na minha vivência No meu círculo Na minha bolha E aí quando eu começo A conversar com agências De outros lugares Do Brasil Lugares mais afastados Ou ainda um pouco Mais para o interior Ou mais segmentados De determinados nichos Eu percebo Que aquela minha conclusão Ela não vale de nada Ela só vale para mim Então Muitas vezes Eu achava que Telefonia fixa Serve para alguma coisa Na agência de viagem Hoje Para mim Não fazia sentido mais Para mim Já tinha passado Essa fase Mas tem muitos negócios Que ainda tem A loja física Que ainda precisa O cliente precisa De um telefone fixo Lá Para ele ter a credibilidade Ele liga lá Para perguntar as coisas Ele quer que tenha Um telefone Caso ele precisa ligar Ah, mas tem um celular Mas ele ainda não acredita Naquilo Ele quer um telefone fixo E existe isso Como eu falei A minha percepção Era diferente Mas a realidade Que eu vejo hoje Nas agências Pelo Brasil Ainda é essa Então eu trago A questão da telefonia VoIP Que é uma telefonia acessível Para nós Que viajamos muito Estamos cada dia Num lugar Ela possibilita Que você tenha O seu ramal Ali da sua agência No seu celular No seu bolso Em qualquer lugar Permite outras coisas Gravar ligação Para a questão Segurança jurídica Para você ter Um respaldo ali Numa negociação Que foi feita Verbalmente Ok Isso já me salvou bastante Tem validade legal Não é doutor? A telefonia VoIP São algumas prestadoras Eu, por exemplo Uso a GoTo G-O-T-O GoTo Era uma empresa Que gera o número fixo E aí você tem um PBX Na nuvem E faz o login No celular E a pessoa liga lá Eu, no caso Tenho uma URA Fala Disca 1 para financeiro 2 para comercial Aí liga E aí toca Aqui no meu ramal É isso, basicamente Pois não A tecnologia É que o pessoal Dá uma missão Fornecer A todo mundo O Wi-Fi Inclusive esse Wi-Fi Eu vou agradecer Para a promoção Para o pessoal Que vai existir também Então quem precisar O que você falou aí O que você falou Você tem que desagrader A maçã A rei É bem A maçã Até o que você está Novinho O que é treino E a senha É de dois mil De três Cinco mil De três Então você vai ter A minha visão É bem A maçã Vai para a minha visão E o que é treino De dois mil De três Tá Vocês conseguem Nas redes sociais E o usuário O usuário tem Em vez Obrigada Batida Então aí ele gera Como eu falei O número fixo Inclusive Olha que legal Esse número fixo Na minha empresa Eu uso como WhatsApp Business Então ele gerou Um número fixo Que eu uso como WhatsApp Business Então as pessoas Falam no WhatsApp Comigo Se quiser me ligar Liga no fixo lá também Que toca no meu E aí é isso Eu tenho uma ligação Gravada Desde que eu abri A Torbox Eu uso isso Então eu tenho Seis anos de ligação Gravada lá Se alguém perguntar Qualquer coisa Não, mas você me disse Puxo lá a ligação De três anos atrás Não, não Aqui ó Gravação Tá Então CRM Não falei Soluções de CRM Elas Gerem Elas servem Para gerir O relacionamento Com o cliente Então muita gente Pode ainda fazer Essa gestão Do relacionamento Com o cliente Em planilha Eu tinha um funcionário Que fazia Num caderno Ele O CRM dele Era um Era da Tilibra É E ele Ele atendia uma conta A maior conta Corporativa Que a gente tinha Na agência E ele O caderno dele lá Ele fazia uns quadrados Super organizados Várias cores de caneta Enfim O máximo Aí ele terminava o processo Riscava Ia pro processo de baixo Ia virando folhas Aí ele saia de férias Acabou Acabou o controle Primeiro que quem ficava No lugar dele Não sabia onde estava O que ele queria Cadê o João Aí ele tinha que folhear João 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 Não é isso João 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 Aí demorava Porque ele sabia Quando tinha sido solicitado Só ele entendia Então o software Do CRM Pra você gerir Relacionamento com o cliente Pra você gerir Os contatos Pra você gerir As suas oportunidades De venda Saber quanto você tem De venda Em cada etapa Do processo Então Quantas solicitações Eu tenho Quantas Quantos Orçamentos Eu já enviei Quantos desses orçamentos Eu estou aguardando Eu estou aguardando Resposta Quantos eu estou Quebrando objeção Estou já na fase final De negociação Então você consegue Ter essa visibilidade Pra quem tem equipe É muito bom também Porque você consegue Deixar de ficar Pressionando Aquele funcionário Também trabalhando Num lugar Que era assim Não tinha CRM lá Aí era Daniel Como está o processo Do Mário Do Mário Tá Aí ela Puxava A ficha dele Ah o Mário O Mário está Me devendo resposta Tá bom Passava dois minutos E dá Amanda Mas não deixa Trabalhar Por que? O dia inteiro Ficar pedindo Fazendo follow up Ali de processo De venda Então o CRM Serve pra isso Também Pro gestor Ele ter Ele ter Informações Em tempo real A hora que ele quiser Inclusive Muitas vezes Do celular Ver de parte Dos aplicativos Tem versão mobile Inclusive do celular Saber como Está cada processo Você fazer o acompanhamento As tarefas estão sendo Cumpridas Os prazos Estão sendo Cumpridos Tudo isso é feito Através do software De CRM Não coloquei Nenhuma marca Aqui Na verdade tem Aquele pezinho Ali é um Logo De um CRM Chamado Pipe Drive Eu pensei Que não ia ter Marca ali Mas tinha Tem vários No mercado Pipe Drive RD Station Tem Mosquite Tem infinidade Vocês viram ali Tudo aquilo ali Era um logo Logos de CRM Mensageria Mensageria Todo mundo aqui Atende por WhatsApp Certo? Direct no Instagram Também? Sim Vocês tem dificuldade De por exemplo Ficar o dia inteiro No WhatsApp Na aba do WhatsApp No direct Aí as vezes Responde todos No WhatsApp É isso que tem Direct também Aí o direct Tem lá o principal As contas corporativas Principal Geral E solicitações Você tem ainda Três lugares Para ficar vendo Eu ia morrer Isso aqui é horrível E aí você fica Uma semana Às vezes Perde uma mensagem No meio do caminho Horrível Atualmente existem Softwares Quando eu falo Software Não é quem instala Não É software como serviço SaaS Você tem aplicações Que você consegue Unir todos eles Num único lugar Você consegue Logar lá O seu WhatsApp Você consegue Logar O seu Messenger Se você ainda Utiliza o Facebook Seu Telegram Todas as suas redes E nesse único lugar Atender os seus clientes Esse aqui Tem o Talos Que inclusive Integra com O CRM Da RD DigiSac Que atende Também Bem outros CRMs Inclusive o RD Também integra Esse aqui A gente chama Bot Conversa Você usa ele Então Bot Conversa Aqui Ele inclusive Além de integrar Você conseguir integrar Com o CRM Você também tem Automações Então você tem Várias ferramentas E cada uma Tem as suas Nuanças Especialidades Preços Ok Então serviços De mensageria Gestor de projetos Eu conheço Muita agência Que usa inclusive Gestor de projetos Como Trello Esse aqui é no Trello Essa tela E usa gestor de projetos Como Trello Como CRM São coisas diferentes O Trello Você tem os cards Você consegue Até trabalhar Com as fases Você coloca ali No modelo de Kanban Kanban é aquelas coluninhas Que a gente vai Arrastando de uma para a outra Sabe Você tem aqui Por exemplo A fazenda E aqui o feito Então quando você Pega uma tarefa daqui E joga para lá Quer dizer que ele passou De um estágio para o outro Muita gente trabalha com Trello Para essas fases aí O Trello é um gestor de projetos Excelente gestor de projetos Mas ele não é um CRM São coisas diferentes Nesse caso Gestor de projetos Dentro de uma agência de viagem Quem utiliza aqui O Trello Ou qualquer outro Gestor de projetos Como gestor de projetos E não como CRM Alguém? Algumas Como você usa? Eu falo Ou pata-pato Tanto fechando Ou Perfeito Perfeito O CRM Você vai lançar A oportunidade de venda Então Quando você está negociando Você tem as fases de venda Beleza No CRM Chegou lá no final O cliente comprou Eu entendo que uma viagem É um projeto Nosso trabalho Como agente de viagens É criar aquele projeto E botar aquele projeto de pé Como um engenheiro Bota uma casa de pé Ele tem lá um projeto E ele tem que seguir os passos Vocês também Utilizar uma ferramenta como essa Pode facilitar E servir Inclusive como Um checklist Para você não esquecer De uma tarefa Você consegue colocar ali Todas as atividades Que você precisa fazer As etapas Então você tem lá Fase de reserva Você pode colocar uma coluna Você pode colocar um Pré-viagem Você pode colocar um Pós-viagem E cada Em cada etapa Dessa Algumas atividades Legal? Outra ferramenta aí Já entrando um pouquinho Em inteligência artificial ChatGPT ChatGPT Ele ficou muito em evidência Nos últimos meses Na verdade Desde o começo do ano Mas eu vou fazer uma pergunta Que em todas as apresentações Eu faço E eu acabo me surpreendendo Um pouquinho Quem não Não utiliza ChatGPT Ou nunca utilizou ChatGPT ainda Priscila Priscila Pessoal Olha Quem nunca utilizou É de graça Não dói nada Tá? Pode entrar lá Chat.openai.com Faz o cadastro E começa a fazer pergunta Finge que é seu melhor amigo O chatGPT Ele ficou Famoso Desde o começo do ano Embora A tecnologia Ela já vem sendo desenvolvida Há algum tempo Porque o chatGPT Ele popularizou A inteligência artificial Ele tornou A inteligência artificial Acessível Qualquer pessoa Qualquer um de nós Consegue interagir Com a inteligência artificial Ter respostas Baseadas em Milhões De conteúdos Em que ela treinou Centenas de milhares De conteúdos Treinados Por essa inteligência artificial De forma rápida Quer dizer Que tudo Que ela responde É Exatamente Extremamente correto Não Pode ser Que ela fale Ela tem Ela tem viés O que é viés? Ela aprendeu Com base Em alguns conteúdos E esses conteúdos Não foram certificados Para dizer Realmente Esse conteúdo Ele foi validado Está correto Então Pode ser Que ele te dê Uma resposta enviesada Ele treinou Ele treinou Por exemplo Com livros Com conteúdos De sites De blogs Treinou também Com wikipedia Com fóruns E principalmente Nessa fonte Fóruns De discussão Que você tem A maior quantidade De informações De informações Não validadas Ele é opinião Muitas vezes É opinião Ok? Mas É muito bom A utilização Do chat GPT No nosso dia a dia O que vocês podem fazer Com ele Por exemplo Eu fiz aqui Uma viagem E eu pedi Falei que eu ia viajar Com a minha filha E pedi uma sugestão De roteiro De três noites Em Buenos Aires E aí ele me sugeriu Aqui Primeiro dia Chega em Buenos Aires Traslado de carro De luxo Pro hotel À tarde À noite E olha que legal Esse O chat GPT Ele foi treinado Até setembro De 2021 Mas mesmo assim Ele me deu Uma sugestão Que bacana Almoço gourmet Em uma parrilha De alta qualidade Como Dom Julio Olá Cabreira Foi boa a sugestão? Quem conhece Buenos Aires? Foi boa a sugestão? Foi legal, não foi? A gente passa De uma página em branco Para uma página com conteúdo A gente já tem alguma coisa Para começar Então se você precisa E eu conheço Alguns agentes de viagem Que hoje Utilizam muito isso aqui Justamente para Eu quero ter um ponto de partida Eu preciso montar Uma viagem Para Nova York De três noites O perfil do cliente é esse O que eu posso sugerir para ele? E a partir dali Vai fazendo a curadoria Uma outra ferramenta legal É o Mid Journey Para a geração Geração de imagens A partir de texto Tá bom Mas para que eu quero gerar Uma imagem na minha agência de viagem? Alguma sugestão? De utilização De uma imagem dessa? Gerada por inteligência artificial? Por conta de direitos autonais Por conta de direitos autonais Mas para você fazer o que com a arma? O que você pode fazer? Marketing Você pode utilizar Numa campanha publicitária Você pode utilizar Num post Então Você simplesmente Coloca Um prompt Ou seja Você faz um pedido Para essa inteligência artificial Através de texto E ela te devolve Imagens Aqui eu pedi Uma família feliz Na praia E aí Eu escolhi essa foto Essas pessoas Não existem Né? Elas foram geradas Por inteligência artificial Essa imagem Foi gerada por inteligência artificial Essa praia Não existe E você pode utilizar isso Não tem processo Estão fazendo um bate-bola aqui Quero ver se vocês me chamam Para umas palestras A gente troca Uma outra ferramenta Uma outra possibilidade É a gente utilizar Ferramentas de automação E eu estou feliz pra caramba Porque Nas últimas duas semanas Eu fiz Aproximadamente Trinta reuniões Com agências de viagem E todas pedindo automação Fiz uma sequência De palestras E aí Dessas palestras Vieram esses agentes Buscando Quando eu comecei A mostrar as possibilidades E muita gente Pedindo automação Nesse caso aqui Eu estou utilizando Uma automação Demonstrando Uma automação De uma ferramenta Chamada make Aí você fala Poxa Mas É difícil isso É complexo Eu preciso ser programador E eu tenho certeza Que quem já brincou De Lego na vida Uma vez Consegue montar Uma automação Como essa Cada bolinha Dessa daqui É um processo É um sistema Alguns a gente Consegue até identificar Então por exemplo Aqui é um e-mail Um Gmail Aqui é uma planilha Do Google Ali tem um Google Agenda Cada bolinha dessa É um processo E essa ferramenta Faz com que Os processos De vários sistemas Conversem entre si Por exemplo Se chegou um e-mail Aqui Eu posso pegar Uma informação Que está naquele e-mail E colocar Uma planilha Então A gente consegue Montar Coisas que Naturalmente A gente precisaria Humanamente Entrar no e-mail Procurar a informação Dar um control c Abrir a planilha Dar um control v Pro computador fazer isso Em todos os e-mails De forma automática Ok Aqui é um exemplo De uma automação Que eu tenho Na minha empresa Pra emissão De nota fiscal Uma outra ferramenta Também de automação Aquela Uma automação A gente usa o Make Por exemplo Pra automações Mais operacionais Tá Aqui Uma sugestão De ferramenta Pra automação De atendimento Então se você Tem uma demanda Muito grande No seu Direct Ou no seu WhatsApp Porque você Faz anúncio Porque você Fez uma parceria Com um influenciador Digital E aí vem Muita demanda De pessoas Que você precisa Qualificar ainda Tem muita gente Curiosa Tem gente Que a mesma Pergunta Também funciona Muito Quando as dúvidas São iguais Então Poxa Eu sou especialista Em Disney E todo mundo Que me pergunta Me pergunta Qual o preço Da minha próxima saída De janeiro Então você consegue Montar uma automação Pra que não precise Lá duas Três Quatro pessoas Respondendo manualmente Aquilo E você pode utilizar Uma solução Como o Manichet Que como tá na imagem Aqui Ela também São blocos Também você não precisa Saber programação São blocos Que você Clica Arrasca Escreve o texto Que vai ser enviado Clica Arrasca É assim que funciona Vocês querem Demonstrar? Vocês querem ver Uma demonstração No celular De vocês Diz? Tá Entra no meu Direct Entra no meu Perfil Arroba Daniel Turbox Oi? Eu já mandei Um áudio Pra você? Olha só Ela me marcou Você fez uma Marcação Uma menção No meu Story E aí O meu Robô Já mandou Um áudio Pra ela Na verdade Eu É o meu Áudio Eu tenho a voz Eu gravei Um áudio Alguns áudios E aí Oi Gente Não As automações Elas funcionam Elas utilizam API Ela só No comercial Ou de Criador De conteúdo Tá Então Essa é uma Mas Se você quiser Uma outra Tem Vai no meu Manda um direct Pra mim Com a palavra Sorte Sorte Só isso Essa da sorte Inclusive Eu faço Eu utilizo O mini chat E utilizo Também Utilizo o make Que é aquela Dos processos E utilizo O chat GPT Eu Uso Eu uso Três ferramentas De inteligência Artificial Uma E duas De automação Pra Essa brincadeirinha Do biscoito Da sorte A resposta Ela é Gerada Pra cada um De vocês Individualmente Cada um De vocês Tem uma Resposta Diferente Baseado Na sua Pergunta Gerada Com inteligência Artificial E como É que Funciona Precisa Entender Muito De programação Já mostrei Que não Já mostrei Que cada um Consegue Fazer A programação Porque é blocos E você Vai ligando Aqueles blocos Mas o Princípio Que todo mundo Tem que entender De uma Automação É esse Você tem Um gatilho E do gatilho Você tem Ações O exemplo Da menção Quando vocês Me mencionam No story Ele é Um gatilho E dentro Do main chat Eu tenho Um bloquinho Lembra Os bloquinhos Que eu mostrei Eu tenho Um bloquinho Daquele E aquele bloquinho Tem um Randomizador Onde eu Configuro Coloco 33% Eu quero Que mande Áudio 33% Eu quero Que mande Texto E 34% Para dar 100% Eu quero Que mande Vídeo Então é de forma Aleatória Também Quem me marcou Recebeu Esse áudio Outra pessoa Marcou Recebeu Um vídeo Se você Me marcar Amanhã A probabilidade De você Receber O mesmo Áudio O mesmo Vídeo Ou o mesmo Texto Eu tenho 10 conteúdos Então é de 10% É de 1 para 10 Então você tem que fazer Na décima primeira Marcação Que você fizer Minha Você pode Receber Um conteúdo Igual No biscoito No biscoito Manda de novo No sorte Depois eu vou corrigir Se tem erro Vamos ver se tem erro Outro tipo de automação Então eu já mostrei Automação do operacional Pode ser no maker Automação de atendimento Pode ser no mini chat E isso aqui é uma automação De marketing Você pode fazer Com uma ferramenta Que se chama Active campaign Active campaign Você pode mandar e-mails Então imaginando Que você tenha Me marca nada O Active campaign É uma ferramenta De e-mail Onde você pode interagir Criar fluxos Para esses e-mails Então você queria Fugiu a palavra agora Me ajuda aí Fernando O que você queria No campaign Não é rotas De dez minutos Ah tem bastante tempo Você vai criar fluxos De e-mails Com uma sequência Pré-definida Onde dependendo Da ação Ou da falta de ação Da pessoa Ela vai receber Um outro tipo de e-mail Então por exemplo Ela fez um cadastro No seu site Você manda um e-mail Numa landing page Lá de Grécia Você manda um e-mail Poxa que legal Que você Está interessado Em conteúdo de Grécia Tem aqui Clica aqui Para você Baixar o meu e-book De Grécia Se a pessoa Não abriu o e-mail Ela vai receber Um e-mail De Poxa Você preencheu O formulário lá Mas não abriu o e-mail Está aqui Outra oportunidade Para você Baixar o meu e-book Se ela abriu E não baixou o e-book Poxa Eu vi que você abriu Mas você ainda não Baixou o e-book Está perdendo tempo As vagas vão se esgotar Se ela Entrou e baixou Aí você já toma Uma outra atitude E aí Você ficou com alguma dúvida Você gostou Vamos fazer reserva Então percebe Que a abordagem é diferente À medida que a ação Do usuário é diferente E isso pouco Um tempo Porque você Ou seus funcionários Não precisam entrar Naquele e-mail Ver o que a pessoa fez Que passo que ela está Ou mandar Pior ainda Mandar um e-mail genérico Para ela Imagina Manda um e-mail genérico Falando Poxa você não abriu E ela já clicou Já baixou Está pronta Para fazer reserva Então para isso A gente utiliza Automações de marketing Nesse caso E de novo Eu fiz questão De colocar algumas telas aqui E de novo Você não precisa saber Programação É isso Lógica Espera três dias O contato Ele Ele Faz Match Ele está de encontro Com algumas condições Sim ou não Se sim Ele vem para cá Se não Ele vai para lá É assim Opa Que isso E por último Eu ia falar Do meu agente Que é o aplicativo Que vocês estão É um aplicativo Que funciona Muito bem Para o Pós-venda Então fez as vendas Para o cliente Ele vai substituir Basicamente Os vouchers Que você tem O voucher de papel Que você envia Ou mesmo Que você já envia Em PDF Todas as informações Ficam ali Os voos Os hotéis Seguro viagem A Lili está lá Seguro viagem Fica lá Todas as informações Estão ali O legal do voo Por exemplo É que se o voo Ele sofrer uma alteração Um cancelamento Ele está linkado Com o sistema De informação global Que ele Puxa essa informação E manda um push Para o cliente Nossa O voo alterou Inclusive Se alterou O portão de embarque Já teve vezes Que eu estava Sempre já Estava lá esperando Você alterou Ele avisa O portão de embarque Alterou E tem vezes Para mim já aconteceu Ali em Viracop Eu estava na frente Do portão de embarque Aí vibrou Peguei Ah um push Mudou o portão de embarque Eu olho para cima Ainda não Será? Aí mudou o portão de embarque Aí eu Chega antes No aplicativo Do que Na informação Ali no monitor E é super fácil Para você lançar Você pode Lançar o aéreo Só com o número Do voo E a data Lançar um hotel Com o nome do hotel Ele vai puxar As informações De localização Do hotel O site O telefone E eu tenho até Um vídeo No meu canal Do youtube Que uma vez Um agente Falou assim Ele cancelou A assinatura Do aplicativo Falou assim Ah Eu cancelei Porque demora muito Para fazer Demora muito Aí eu peguei Coloquei um cronômetro Na tela Peguei uma viagem E lancei a viagem Em um minuto e dez Aí eu falei Olha Está lá no vídeo Não demora Não demora Demora se você quiser Mas é rápido E fácil De você fazer Então Não entrei aqui Com telas Nem nada Mas eu deixo o convite Para vocês entrarem Agente de integração Tem condição especial Eu vou Posso sortear? Eu gosto de sortear O que? Silvio Santos Ah, oi Não? Pode sortear? Eu não posso sortear? Não posso sortear? Porque entra na gamificação Vocês tem que fazer as tarefas Para ganhar Vou sortear um Dois Vou sortear dois Então Não tem papelzinho? Como é que eu faço? Agora 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 Eu criei um problema Para mim mesmo Como eu vou sair dessa? Não Estou pensando Número Mas número Que tem A gente pensa Não Eu tenho um jeito aqui Eu tenho um jeito aqui Quem mandou Quem mandou O pessoal também quer no YouTube Do dia Lá no aplicativo Meu agente Os dois primeiros que responder Leva O pessoal do YouTube Também Oi Ah, YouTube É Então Não ouviu? Eu Ah, desculpa É Então agora Tem o pessoal do YouTube É Um online Quantos? E um online Tá, então dois aqui E um online Ah Não, mas a gente vai falar Não, mas a gente vai falar A ordem então de preenchimento Do formulário Quem está no online A gente vai ter que conversar Não, eu não fiz É O formulário Ele vai estar no aplicativo Pronto Dois Pronto Resolva um problema E o online Ele pode colocar Acho que é o primeiro Que escrever Eu quero Já resolve Já resolve agora? Não tomou tua não Minha Vamos fazer uma coisa Ela que está online Ela Eu tenho dois minutos Então eu vou ficar aqui Dois minutos Pensando Como é que nós Resolvamos o problema Bora? A gente resolve depois O problema Mas então Quem está online Vai ter lá Um formulário Para eles preencherem E a gente pode gerar Um sorteio A gente resolve Então dois Para quem está aqui Vamos para quem está online E é isso pessoal Na verdade eu quis Apresentar para vocês As possibilidades Mostrar Como vocês sabem Que a tecnologia pode E vai Melhorar o seu negócio É possível Que através da tecnologia Você melhorar A experiência do seu cliente Melhorar o seu dia a dia Você ter mais tempo Para aquelas Para aquelas atividades Que realmente Você precisa fazer Tá E se tiver dúvida Estou à disposição Para conversar amanhã Depois eu vou continuar Aqui com vocês Vamos fazer Se alguém tem alguma pergunta Que a gente possa aproveitar Ah, tem a minha Vou lá Tá Vamos mandar para cá Vai ter um fórum Para vocês Tá bom? Nome E Dan Tem uma pergunta aqui Tá? Fala seu nome Oi? Eu tinha ver Eu estou trabalhando Para caramba Porque eu estou aqui E estou lá Cris Eu estava usando O teu aplicativo E ele tem ali Para você fazer Como se fosse O seu roteiro Para colocar foto Não tem como colocar A descrição Embaixo da foto? Colocar A descrição Embaixo da foto? Isso Porque ele tem Para você fazer No aplicativo Aqui a parte do diário Você tem a parte de roteiro Aí você toca ali no roteiro Entra nos dias Aí na parte de cima Lá tem o dia 1 Tem os dias Aí Não é isso? Não Seria na parte ali Do diário Que você pode anexar foto Colocar No teu diário Ah, ok No seu diário Esse diário É um diário Como um diário de bordo Tem gente que gosta De fazer anotações Durante a viagem E aí você pode Subir uma foto Fazer uma anotação Para depois Colocar no blog Ou fazer post Ou mostrar para a família Também tem muita gente Que usa o diário Como fazer algumas coisas Durante a viagem E depois Repassar isso para a família Faz um tempo E isso é perfeito Aí tem o que é a parte Para você colocar Que é para todos Ou só para você No diário Isso Esse todo Seria para compartilhar Com Quando você coloca Para todos Ele gera um link Público Ele gera um link E você pode Pode pegar esse link E divulgar com a sua família Com seus amigos Para eles acompanharem O seu diário Tem algumas agências Que fazem trabalhos Com influenciadores digitais E aí Pede para colocar Tudo no diário Ah, vai colocando As coisas no diário Ali eu vou acompanhando Vou utilizando as fotos Enfim Então acabam Acompanhando a viagem Através do diário Com ele De ser link Mais para mim? Ok Ali Vou começar A gente vai chegar aí Oi Eu tenho duas perguntas A primeira delas A gente estava discutindo Há pouco É sobre o Instagram Questão de alcance Que a gente percebe Por exemplo Que quando a gente posta Na empresa O alcance é diferente Menor Quando eu posto Por exemplo No meu pessoal E reposto tudo No da empresa Tem alguma lógica Isso? E aí A pergunta seguinte Em relação ao mesmo assunto O nosso pessoal A gente É recomendável Fazer aquelas alterações Para criador de conteúdo Blogueiro Para ter um alcance maior? Bom Vamos lá Eu posso Não é a minha especialidade O nosso especialista Em marketing Digital Samurai É mais uma opinião Baseado Baseado na Na minha experiência Mas respondendo Sua pergunta Diretamente É o seguinte O alcance do pessoal Ele tende a ser maior Porque a rede social É uma rede social As pessoas Elas estão ali Para interagir Com outras pessoas Para ver conteúdo Da família Dos amigos Então a tendência De que os perfis pessoais Entreguem mais Para a sua rede Do que os perfis comerciais Porque para Perfil comercial Ou de criador de conteúdo Comercial Você tem ferramentas Comerciais De venda de anúncio E é aí Onde eles tiram A receita da empresa Então O sentido é esse O sentido Que o seu Mas A minha sugestão É de que no seu Perfil de trabalho Seja profissional Ou criador de conteúdo Até porque Você No seu perfil De Instagram Por exemplo Para você colocar O minichet Precisa ser O um dos outros Você não consegue Fazer nenhum tipo De automação No perfil pessoal Você não tem Conselhinho verificado Que agora Não é possível Você pagar e assinar Só no perfil De empresa Ou de criador de conteúdo E a gente vai falar Mais sobre isso No nosso Próximo palestra Oi boa tarde Eu tenho O meu agente Eu gosto bastante Obrigado E uma dificuldade Que eu tenho É Eu como agente No cadastro do cliente Eu não tenho acesso Ao guia Então eu não sei Às vezes eu acho Que eu lancei Alguma coisa E eu não lancei Então o ideal Seria que A gente também Tivesse acesso Ao guia Na verdade O guia E o mapa E algumas funções Nativas do app Elas não ficam disponíveis No perfil de agente Porque o guia Não é algo mutável Por vocês O guia É um guia de viagem Como aqueles guias De papel Olha eu de novo Aquele guia de papel Lá que a gente comprava A livraria Livraria Pra quem não sabe É um lugar que vendia livros Já falta quanto tempo Eu estou assistindo Muito stand-up Eu acho que Estou pegando referências Aqui do Após Padilha É Mas não ficam Os lugares que eu coloquei Para o tempo É uma Sim No guia Você tem lá O lugares sugeridos Dentro do lançamento Da venda Tem o lugares sugeridos E ele fica Dentro do guia Isso você só consegue ver Na área administrativa É Aí não consegue Por que a gente bloqueou? Porque o A precificação do aplicativo É por métrica Por Por quantidade de crédito Então você tem lá Cada viajante Utiliza um crédito E acontecia De alguns clientes Quando eram liberadas Todas as funções Para o agente Eu lançava tudo Com o agente Aí eu tive que travar Algumas funções Para fazer sentido Ter perfis diferentes Pessoal É isso Daniel Muito obrigada Obrigado Eu lançava de palmas Especialmente Valeu Obrigado Eu lhe disse por mim Eu também Se o pessoal quiser Bateu um papinho aí Sim Vou ficar até quinta Feira com vocês Então Tomar cerveja Conversar Falar do comunicativo De automação E qualquer coisa Na hora da cerveja Eu libero mais uns Para o sorteio É isso aí Depois da cerveja Um monte de dia De meu agente De crédito Para todo mundo Valeu Agora Me preste o microfone E passa para Nossa próxima convidada Eu e as meninas A gente Conversa muito Que o nosso caminho Ele tem Nossa A gente tem muita sorte Eu nunca Descredibilizei a sorte Eu sempre Digo e repito Que eu sou muito sortuda E a gente Não pode negar Que a sorte É um elemento Muito importante Na vida da gente A gente acha que tudo Depende do nosso esforço Que tudo depende Do nosso trabalho Mas às vezes A gente trabalha Muito, muito, muito Muito Mas meu Deus Está faltando o quê? Está faltando sorte A próxima convidada Foi um encontro Que eu disse Que sorte que a gente Se encontrou Porque nós temos Os ideais parecidos Nós temos Filosofia parecida Nós somos mulheres Batalhadoras A gente tem as ideias A gente faz acontecer As coisas que pareciam Ser difíceis Se tornam fáceis Por serem prazerosas Então que sorte Lili Lili Que sorte ter você Aqui cuidando Do seguro O projeto da integração TREI Como nossa parceira oficial E lhe convido Para a nossa palestra Boa tarde Tudo bem? Todos felizes? Muito bem Estou muito feliz Em estar aqui com vocês É uma grande honra Para mim E como a Gabi falou Que sorte a minha De ter encontrado No início de um projeto Como a Liga Seguro Iniciou em 2019 Logo no início A gente cruzou Os nossos caminhos E quando eu falei Com elas Elas falaram assim Ah, todo mundo Fala que o projeto Não vai dar certo Eu disse Uhul Também falam pra mim Que a Liga Não vai dar certo Que bom, né? Que bom que duas empresas Que não daria certo Estão aí hoje Fazendo sucesso No mercado Transformando A vida de muita gente Como a integração Ter transformada A minha vida E a vida de toda a equipe Lá da Liga Então, meu muito obrigado A vocês Pela oportunidade De estar aqui Quem não me conhece Meu nome é Eliana Gonzalez Podem me chamar de Lini Como isso É que vocês já fazem No dia a dia, né? E basicamente Hoje a gente vai falar Sobre um tema Muito importante Que é o seguro viagem Na sua agência de viagens Qual a importância Que o seguro viagem Tem hoje Quantos por cento Do seu share Ele ocupa Hoje no seu negócio Então, quando a gente Fazer um planejamento estratégico Lá na indústria A Carla falou muito bem Sobre planejamento estratégico A Ana falou sobre Os fornecedores de ouro Como que você tem colocado O seguro viagem Hoje dentro da sua agência Como um agregado Apenas aquilo que eu ofereço Após Todos os serviços Ou algo que realmente Faz parte do meu business Onde eu ganho dinheiro com isso Gente É fácil ganhar dinheiro Com o seguro viagem? Eu quero saber É fácil ganhar ou não é? Ai, fica bem E quais são as entraves? Quais são as dificuldades Que a gente tem no dia a dia De fato de ganhar dinheiro De fato com o seguro viagem? Então, eu vou passar para vocês Já em seguida o conteúdo Mas já mencionei Já agradeci ao pessoal da integração Para começar Eu quero pedir para o nosso amigo aqui Colocar o nosso vídeo Para vocês entenderem Na dinâmica Como que acontece Quando você não vê o passageiro E ele está precisando de ajuda E não comprou o seguro viagem Vamos lá? Ok, áudio É, quem sabe faz a língua, né? Se vocês quiserem Começam a falar Cadê a minha passagem? Cadê o trabalho de pulo? Vamos ver Acho que não vai dar o vídeozinho? Será? A gente pula Não tem problema Era só para vocês darem Quais risadas boas Para acordar Para fazer o almoço Falar de um tema chatinho Como seguro, né? Tem que dar cuidado Eu acho que a gente Pula, então Cadê o Thiago Aquila Que me ajuda no edital Tá com áudio? Tá com áudio? Ele falou Bom, tudo bem A gente passa depois Então Um vídeozinho no final Para a gente dar resultado Então, basicamente Aqui falando Trazando um pouquinho De números Para vocês Hoje Quem regulamenta O seguro viagem É a SUSEP Quem já ouviu Falar da SUSEP Aqui? Bem, show A SUSEP É a superintendência De seguros privados Do Brasil E seguro viagem Ele está no ramo De seguro de pessoas Certo? Então, no momento Que eu asseguro uma vida Eu não vou No seguro viagem E a gente tem tido aqui 6 milhões de vendas De seguro viagem Anualmente E tivemos um crescimento De 230% Em média Do seguro viagem E a gente sabe Que antes da pandemia Para você Com atenção passageira De comprar seguro viagem Era algo mais complicado Pós pandemia Isso se tornou Bem diferente Porque as pessoas Já começaram A ter mais consciência De que se eu precisar De um seguro Se eu tiver Covid-19 Lá no exterior Porque eu vou ter Um seguro Eu vou ter A quem recorrer Verdade? Então Eu até estava Conversando com a Cadê a Da Elobi Que fez a Elo Ali A gente estava Tomando café E ela estava Dizendo assim Nossa, eu faturei Muito na pandemia Do seguro viagem Porque eu pegava Passageiro lá Da decolar Entrava E contatava E perguntava Você tem aí O seu seguro viagem? Então, assim Existe um mercado Gigante Para você explorar Com o seguro viagem Existem intercambistas Que compram o seu aéreo Na internet E que você pode De alguma maneira Contatar eles Para oferecer o seguro viagem A gente sabe Que não é o melhor cenário Não é O bom seria Se ele tivesse comprado O aéreo Com a gente Mas O seguro viagem Nem sempre É um item Que as pessoas Têm ele na mão E as altiês Estão crescendo Cada vez mais Ganhando força No mercado Justamente Porque esses passageiros Estão comprando Nelas E aí Aqui A gente Traz um exemplo Eu trago um exemplo Que saiu No terreno chique Que é o seguinte Estados Unidos O arrependimento De quem não fez Seguridade Tive uma pedrinha No rim Dos Estados Unidos E tive que ficar Uma tarde No hospital Agora chegou Essa pequena Penta De 11 mil dólares É isso aí Estados Unidos O local mais caro Da assistência médica E aí A gente fala Quanto é que custa Uma consulta médica Hoje nos Estados Unidos Então é de 400 dólares Quanto é que custa Uma especialista Foi Dos centos A mil dólares Uma pedra no rim 11 mil dólares E um apendicite Até 50 mil dólares Vocês sabiam disso? Tinha uma ideia? É E aí Quando a gente vai oferecer O seguro viagem Muitas vezes A gente não faz ideia De que cobertura Oferecer para o passageiro Mas se eu vou Enviando ele para a Europa É alguma situação Se eu estou enviando ele Para os Estados Unidos Não existe saúde pública lá E aí Olha o BO Que é Olha o problema E olha A responsabilidade Que tem o nosso amigo Da jurisprudência E eu estou sendo Quando eu não ofereço O seguro viagem Para o meu passageiro Concordo? Tem uma responsabilidade A gente já vê Muita jurisprudência De agência de viagem Perdendo processos Porque não ofereceu O seguro viagem O passageiro Precisou utilizar E falou Aquele profissional Não vai oferecer O seguro viagem Já existe E já existe A jurisprudência Para isso Então gente Nós somos responsáveis Por ofertar Esse produto Não apenas Como um agregado Mas sim Um ícone Bem principal Na nossa agência Eu vou passar Para vocês Um depoimento De algo que aconteceu Há duas semanas atrás Que eu acho Que vai fazer sentido Sobre essa relevância Quero só um Poder Qual a importância disso? Em julho Temos um sinistro De presença De um monte Que vai ser O funcionário Segura Para realizar Essa parte De uma transição De um corpo Enfim E a família Informar O hormigio Nesse meio Eu queria utilizar A família O hormigio Também Ela devem Com a seguradora O hormigio Total Suporte A minha Trazando Com a mente Pergando o movimento A gente passou Todas as informações Que se fosse A seguradora Também Estou Interpretando Na ocasião Então assim Qual a importância Do seguro De viagem Hoje Para nós É Total Segurança Não existe Mais aquela coisa De Ah Eu vou Pagar Para não usar O seguro É tudo A gente não sabe Se vai utilizar Ou É Mas Uma situação Dessa Se a gente não Imagina que Não vai acontecer Com a gente Mas Infelizmente A agência De viagem Aconteceu É um caso Que aconteceu Foi numa madrugada Tivemos uma passageira Em óbito No hotel E foi o seguro Sem o seguro É um cartão É um cartão anual Corporativo Tá Então quem atende Corporativo Também é um seguro Bacana Depois a gente Tem os anuais Longstem Geralmente Para intercâmbio Receptivo Brasil É o que? É o passageiro Que mora lá No exterior E que pode Vir para o Brasil Então a gente Tem uma modalidade De receptivo Brasil Também E aqui Eu trouxe Também Para vocês Um Capta O Capta Nada mais é Que um seguro Para empresas Por exemplo Que tem um número De vidas X E que fazem Viagem todos os meses Então eu consigo Assegurar Percaptamente X vidas Ali E eu consigo Gerar uma fatura Para aquela empresa E aí por exemplo Eu tenho lá Mil funcionários Que vão viajar E viajam O Brasil inteiro Então eu faço Uma pólice Percapta E cobro Um valor X por mês E nisso A agência Fica ganhando Sua comissão É um segmento Bem interessante Eu trouxe Para que Abordar esse tema Com vocês Que quem atende Empresa Ou Tem contato Com empresas É bem interessante Da gente ver também Então só para Ilustrar aí E aí a gente tem Então todas Essas despesas Médicas Farmacêuticas Atrás de bagagem Todos esses elementos No seguro Viagem Então sempre é bom A gente cuidar Para oferecer A pólice Mais completa Nem sempre A mais completa É a mais cara Então vale a pena Aí no nosso comparativo Que eu já vou mostrar Para vocês A gente fazer isso E aqui eu trouxe Também Sobre valores Quanto custa E quanto de dinheiro Eu deixo na mesa Quando eu deixo De oferecer O seguro viagem Estava falando ainda Com Falei com o Bruno Ali Da Estúdio Estava conversando E dizendo Estava comentando Que a agência dele Faturou bastante Também Justamente No seguro viagem Na quantidade E aí eu faço Uma conta com vocês Se eu tenho 10 passageiros Por semana Vezes 4 semanas São 40 vendas Por mês Um ticket Médio De 30 reais Com 12 meses Eu faturo 14 mil E 400 reais Somado A 5 passageiros Por semana Internacionais Por 4 semanas Com 20 vendas Um ticket Médio De 500 reais Eu faturo 120 mil reais Então no ano Eu consigo Ter uma média De 134 mil De acréscimo No meu faturamento Às vezes A gente não dá O valor Devido Aquele passageiro Nacional Que está chegando Na agência Que é um segurinho De 7, 8 reais De 10, de 15 reais Mas se a gente Gerar volume Com isso O nosso ganho Ele vai ser expressivo Fiz a conta Que uma média De comissão De 35 a 40% A gente tem aí 53 mil reais Ao ano O seguro viagem É o que mais Paga a comissão Isso não é segredo Nenhum Para ninguém aqui Então Só para a gente Ilustrar um pouquinho E aqui Eu trouxe também O argumento Quem assistiu A nossa live A última live Da integração Sobre cartão de crédito E seguro viagem Basicamente Eu trago aqui Para vocês Isso aqui Gente Não existe no mercado Foi tudo material Que eu mesmo desenvolvi E eu tento Buscar fontes Cada vez mais seguras Para passar Esses ensinamentos Para vocês Mas de fato Não tem nenhum material Pronto Que eu copie E cole Aqui Então Esse é um trabalho Feito manualmente Para que vocês Consigam Muitas vezes Demonstrar para o cliente Que nem sempre O cartão de crédito Tem a melhor opção Não é às vezes A bandeira que oferece Seguro Sem ser Por reembolso Tem um limite De data Depois eu passo A apresentação Também para vocês Mas podem tirar Ali a foto E depois a gente Encaminha Né Cacá Ah sim No site da integração Também tem a live Que a gente fez Diferença do cartão de crédito Seguro viagem E tem bastante material lá Então aqui são só alguns Argumentos para vocês Na hora que o passageiro fala Bom mas eu tenho o seguro Do meu cartão de crédito Ok você tem o seu seguro Agora qual é o seu tipo de cartão Demonstrar interesse Por aquilo que ele tem ali Ele vai estar vendo Que você está interessado Em ajudá-lo Não simplesmente Empurrar um produto É importante esse conhecimento Para você falar Olha Eu tenho aqui Sei lá O black Né Bom O black Então no black Existe essa E essa cobertura Aí você tem como Argumentar Então aqui só foi uma Né Um spoilerzinho aí Desse material Que está disponível No nosso grupo de WhatsApp Também A gente tem transmissão Toda semana Com conteúdos como esse Para vocês Tá bom E agora eu vou falar Né Aqui já quase encerrando Mas trazendo para vocês Quem é a Linta Né Então Eu não sei Tem bastante gente aqui Que conhece Todo mundo conhece Tem alguém que não tem cadastro Ah Jorge Vai Vai apertar a mão Para a gente não tá Gente Então assim A Linta na verdade É uma plataforma Feita para a gente De viagem Tá Basicamente nós não somos Uma seguradora Nós somos um broker Uma plataforma Que consolida Todas as seguradoras Ou as melhores Seguradoras do mercado Num único lugar A plataforma é nossa Desenvolvida por nós mesmos E a gente consegue Comparar até 10 seguradoras Num único orçamento Você entrega para o cliente Até 3 seguradoras Simultaneamente Facilitando e fazendo Com que esse cliente Decida mais rápido Né Porque eu chegar para um cliente Com 5 folhas Com um monte de informação E chegar com uma única folha E dizer Olha eu escolhi para você Esse, esse e esse E essas são as coberturas Passou da diferença Né Então a gente consolida Isso num único lugar Emite um voucher Em menos de um minuto Paga a comissão Em 7 dias Então tudo que você emite De segunda a domingo Na sexta-feira Você recebe E auxilia o passageiro Em contato com a seguradora Né Eu estava no banheiro aí Uma gente falou assim Ah, tu ajudou A recuperar minha mala Logo no Chile Né Então a gente tem aí Muita Muita história Para contar já Né De agências Que realmente a gente Faz a diferença Nesse momento E auxilia também No processo de reembolso Que é chato Né A gente sabe disso Aqui são as seguradoras Integradas Cadê o Dani? A Hero está aqui A Hero está Vocês estão assegurados Neste evento Estão assegurados Pela sua America Hero Todos os eventos Da integração Todos vocês recebem No seguro viagem Então Né Todos estão seguros Aí Basicamente a gente tem A gente tem On Time Sua America Hero Affinity GTA Core Assist Card Intermac O Mint Universal Universal Assistants Todas as noites Nós temos 10 robôs Que ficam online Cotando Em todas Essas seguradoras Mais de 370 planos Para atualizar O sistema Parece ser fácil O pessoal da TI Que está acompanhando Pelo YouTube Sabe Um abraço Para todos Né Porque eles ficam ali Às vezes De madrugada E a gente tem Um trabalho enorme Para manter Esse site Em pé E trazendo Para vocês Essa facilidade Né Então É interessante Para a gente saber Como funciona a dinâmica E aí Aqui você tem Então Um orçamento Com até 3 coberturas Com todas As coberturas Descritas E você pode Exportar Para PDF Como eu falei Né Trazendo tudo isso Num único lugar E facilitando Para o cliente Realmente Comprar O pagamento Então Em 7 dias Consegue gerar Código Via Pix E consegue Gerar um link De pagamento Para o cliente Pagar com cartão De crédito Não precisando Pegar Os dados Do cartão De crédito Do cliente Certo? E aí Para encerrar A gente traz Mais um videozinho De uma Agente Integração Trade Ela vai falar Um pouquinho Também Sobre a experiência Dela Nessa questão De auxílio A passageiro Em viagem Olá pessoal Passou Vou deixar Uma pergunta Muito especial Para o pessoal Da vida Segunda E E ali O pessoal Está dando Um ótimo Perigo Para o pessoal Passar Com segurança Para o Procurador A gente sabe O que aconteceu A pandemia A gente tem que E a escolha Delegar Foi a Nica Seguros Foi a Nica Seguros A situação Então é Realmente Uma solução Para que você Possa se multiplicar Durante o dia No atendimento Mas também É um suporte Muito grande Para o passageiro Que está em viagem Nós tivemos Três casos Desse início Durante a Prisca parceria Um caso No nosso ramo Então Deixo um recado E meu agradecimento Para a Lini E para a Lili Beijo Gente Essa cliente A Ana Da HTA Foi muito sinistro Porque ela estava Com um grupo De travessia Nós estávamos Com 150 passageiros Em viagem Um passageiro Pegou Covid Na volta Um minuto Já sei Um passageiro Pegou Covid Na volta E aí a gente Foi fazer O regresso Antecipado Só que não existe Regresso antecipado De voo Se ela ia voltar De navio Certo Ok Nós conseguimos A indenização De 15 mil reais Para ela Então faz a diferença Você ter um suporte Na hora de contatar Com a seguradora A gente sabe disso E a gente está aqui Para ajudar vocês Então eu quero Me colocar à disposição Quem não tem ainda Cadastro Por favor Entrem aí No nosso site Façam cadastro Com a gente É menos de um minuto Para você fazer o cadastro E nós temos agora Uma surpresinha Para quem realmente Vende linka Quem não vendia Até hoje Vai começar a vender Que a gente sabe Então assim Debaixo Das suas cadeiras Existe Álcool Pode ser Ou não Quem tem aí O seu brinde De ouro Quem? Quem ganhou? O Bruno Fernando Vamos vender Seguro viagem Na Intur Gente Ganhei a parceria Cancela Vamos lá Podem procurar A Jamila Podem procurar A Jamila E a Andréa E coloquem Os seus nomes Quem ganhou Este brinde E este brinde Vem acompanhado Nada mais Nada menos De 50 reais Para venda Internacional E 100 reais Para venda Internacional Como over Em venda Para vocês Então Parabéns E por último Então Só para encerrar Com chave de ouro Pode colocar ali Ah sim Pode ser Só então Finalizando Com um videozinho Que não tinha dado Para passar No primeiro momento E aí a gente Finaliza também Com alguma pergunta Ou depoimento De alguém aqui Tá? Esse sou eu de férias Por incrível que pareça Só que você deve estar se perguntando Por que que eu tô assim, né? Bem E aí moleque Já cheguei Tô no hotel Não, tudo bem com a viagem Tá tudo tranquilo É, tranquilo Tranquilo não tá Só tem uma bruninha Com as bagagens Minhas malas Tão todas extraviadas Tô sem nada de roupa Tão resolvendo Acredito Seguinte, eu vou desligar Porque eu tenho que resolver Umas coisas aqui, tá bom? Oi, tudo bem Seguinte, eu peguei um voo Com vocês Senhora, eu não falo inglês Senhora Um é um momento Pliado Ai meu junto I lost my bags Eu perdi minhas bags Não habla espanhol No, no, no Não tá entendendo nada, né? Minha mala Mala Ai ele cai, tio Ele cai Minha mala Salão Qualquer ponto Não, então Algum Do stand-up Yeah Alright Só um pouquinho Que a battery Tá acabando Cadê o carregador? Meu carregador Ah, tá ali Só pra ilustrar É Isso aí, gente Eu acho que o recado é esse Alguém tem alguma pergunta? Quer fazer algum feedback Positivo ou não tão positivo A gente tá aqui pra ouvir vocês, né? Se alguém aí já utiliza Quem não utiliza também Qual é a principal dor Que vocês enfrentam ali Eu acho que Vai pro YouTube Oi A minha maior dúvida Quando eu faço A emissão de seguro É que Por mais que eu mande Comparativo De três empresas diferentes É O cliente sempre vai me perguntar Mas Marina Qual é a melhor empresa Pra tal destino? Então eu acho que Talvez um guia Prático Porque a gente sabe Que tem alguns lugares Que tem os credenciados Que daí não é De reembolso Então, por exemplo Ah, a pessoa vai pra Portugal Mesmo que seja ali dentro da Europa Mas países específicos Ou pra Ásia Essa é a minha maior dificuldade Porque eles perguntam pra mim Então, às vezes A pessoa nem tá preocupada Com o valor E eu realmente não sei Não sei Simplesmente não sei o que falar Nenhuma dessas situações Entendeu? Boa, boa Dá pra gente fazer alguma coisa Nesse sentido, sim Tá? Eu fiz um Numa outra Num outro material Um painel Com a diferença Dessas 10 seguradoras De tudo que elas têm De atendimento E de rede credenciada Depois eu posso passar As meninas Me cobrem Pra subir esse material Ali vocês vão conseguir entender O que que de fato Cada seguradora tem E rede credenciada Não é algo Que as seguradoras Abrem Tá? A gente não consegue Hoje, por exemplo Saber Ah, eu tô indo lá pra Europa Eu preciso de tal cidade Tal rede credenciada Elas não abrem isso A gente tem muita dificuldade Com todas elas Então, o que eu faço Geralmente É indicar Conforme Por exemplo Qual o diferencial Que essa tem Ah, ela tem Ela é medicina Da Alberta Einstein Ok? Essa aqui tem aplicativo Nenhuma delas No geral Que a gente trabalha hoje São por reembolso Todas elas São cashless Então Todas elas Todas elas Tá? Então isso realmente A gente faz Nesse material Mas eu vou pensar E comprometo contigo A fazer alguma solução Dentro do sistema Que possa explicar melhor isso Boa tua dica Obrigada Boa Obrigada A gente agora vai entrar Já tá todo mundo No clima De Porto e Galinha Já tá todo mundo No clima E no destino Eu vou convidar A Empetur Pra gente falar um pouco mais A Anny Ipojuca Prefeitura de Ipojuca Pra gente falar um pouquinho Do destino Então seja bem-vinda Fica à vontade Se apresenta aí Pra integrar o sombrio Boa tarde Eu me chamo Ilde Sou diretora de turismo Aqui da Prefeitura De Ipojuca E aí eu queria primeiro Passar o vídeo Pro pessoal assistir Preste atenção Nesse vídeo E aí depois A gente conversa Qual é o seu porto? O que faz você voltar A sua essência? Seu porto É acordar e ouvir Um bom dia amor É estar num mundo Totalmente diferente E parecer bem familiar É passear e apreciar Cada detalhe do passeio Sem hora pra acabar É se conectar Com coisas tão pequenas E fazer parte De algo tão maior É aproveitar o dia inteirinho Com certeza De que amanhã tem mais Seu porto É um lugar Que não cansa Pra onde você pode voltar Sempre que precisar Depois desse vídeo Eu não sei nem O que eu tenho Pra falar, né? Porque as imagens aí Já falam demais, né? Bom, eu suponho Ele vai botar aqui Uma apresentação Pra fazer rapidinho Aqui pra vocês Pra gente conversar Um pouquinho Sobre portas de galinhas A nossa localização Aqui Porto de galinhas Fica aproximadamente 40 quilômetros Do Recife Então rapidinho A gente chega Uma via pedagiada Bem tranquila Informações Nossa população 10 mil habitantes Porto de galinha Temperatura média anual A água super quentinha Gostosa 18 quilômetros De praia Avaliação do Google Então Aqui é nosso Mapinha da vila Onde mostra as praias Muro alto Coupe E aí teve alguém Que me perguntou Fez Poxa, eu não sabia Que Ipojuca O que era Ipojuca? Né? Olha lá ali Então Ipojuca É o nosso município E porto de galinhas As praias Fazem parte Do município De Ipojuca Então pra quem não conhecia Aí aqui nós temos O Pontal Maracaípe Fiquei sabendo Que vocês vão ver O Corro do Sol Amanhã Aqui um pouquinho Sobre a praia De Muro Alto Proteção de arrecifes Ótimo pra criança Dá pra fazer stand-up Passeio de catamarã Bares e restaurantes Na veira da praia Então a gente sempre fala Que o Porto de Galinhas Tem atividade Pra todas as idades Pra todos os públicos Pra todas as condições financeiras A gente tem resort Mas tem pousadas Aqui Pontal do Clube Também Com proteção de arrecife Bom pra criança Idosas Piscininhas naturais A Praia da Vila Que vocês vão fazer Um passeio Ah é Ah desculpa Vocês não vão fazer É uma surpresa Que eu acabei de estragar E aí só pra vocês saberem A gente treina os peixes Vocês vão conseguir Tirar foto com os peixinhos Tá tudo Tudo dominado E aí na Praia da Vila Que é vocês que conhecem Assim pelas fotos É Ó Tá vendo nossos peixes Bares e restaurantes Então dá pra você fazer Apenas com snorkel Ver Quem não quer Às vezes nem precisa Porque é tão transparente E aí Quem quer fazer esse mergulho Faz o passeio de jangada Com a água quentinha Aqui a Praia de Maracaíbe A Praia de Maracaíbe Que a gente chama Praia do Surf E aí onde tem A galera mais jovem É uma praia que tem ondas Temos campeonatos Inclusive a gente teve Agora há pouco Um campeonato para atletas Foi perfeito Foi lindo Passeio de Paramotor Então essa praia A gente diz que é uma pegada Mais jovem Porque realmente Pra entrar no mar Já é mais complicado Do que as outras Que eu falei Que tem proteção de arrecife Então tem a praia Pra jovem Tem a praia pra idoso Tem a praia pra criança Então tem pra todo o público De vocês Aqui a gente tem Essa atividade De Paramotor Mais adrenalina Aqui o Pontal de Maracaíbe Que é o Pontal É o encontro do rio com o mar Então você pode fazer O passeio também De jangada no Pontal Tem o pôr do sol O pessoal hoje Tá fazendo casamento Na jangada Fazem um casamento Onde o noivo vem A noiva vem E o violino tocando É belíssimo E aí tem Snorca O bares na praia No Pontal Tem o pôr do sol Belíssimo Que vocês não vão conhecer Certo? Aqui a gente tem O passeio de bug De ponta a ponta E aí você faz Conhece aí as praias No final A gente tem o drone humano Não sei se vocês já ouviram falar Que nós possuímos Um drone humano E aí é um rapaz Que ele sobe no coqueiro Você bota o celular Na bolsinha Ele puxa a bolsinha Tira a sua foto Lá de cima Parece de drone Você arrasa Dizendo Poxa Eu fui pra Maracaíbe Tirei foto de drone Mas não é É nosso amigo lá E como a gente diz A gente não sobe no coqueiro A gente trepa no coqueiro Vai lá em cima Tira foto Maravilhoso Viu o projeto E o que fazer Como eu falei A gente tem os passeios de jangada Duram por médio 45 minutos Realizados na maré baixa 50 reais por pessoa Passeio delicioso Quem não quer conhecer as piscinas Por jangada Pode pegar uma pulseirinha E vai com os guias de meio ambiente Que vão orientando Mas assim O passeio de jangada É singular Então A gente indica Aqui o pôr do sol No pontal Com essa vista Horrível Que vocês não vão ver É um ótimo passeio Para contemplar o pôr do sol A vila Acho que vocês tiveram A oportunidade de ver ontem A nossa vinha Não Não chegaram Foi bem rápido Então A gente tem opções De lojas Bares Restaurantes Como a gente diz Tem Tem restaurante E bar Para todo mundo Quem não está com grana Quem está Então todo mundo consegue Passear Levar uma lembrancinha Levar uma galinha Se alimentar Nossa gastronomia Nosso artesanato Nossas galinhas Dá para todo mundo Levar um chaveirinho De galinha Por favor Vamos levar As lembrancinhas Aqui Vocês chegaram a ver A rua das sombrinhas Não Só entrou E foi Rapidinho Então Essa rua das sombrinhas A gente tem a noite A gente tem um projeto Nas sextas-feiras Que se chama Porto Pult Onde o pessoal Monta as mesas Na rua O pessoal fica comendo Ouvindo jazz É bem gostoso Toda sexta-noite A gente tem um letreiro Para tirar fotos Aqui O projeto que eu falei O Porto Pult E na sexta Como fica as ruas A rua das sombrinhas Todo mundo ouvindo música Se alimentando Se alimentando Curtindo Ensaios de maracatu Aos domingos De graça Para o pessoal Assistir um pouco Da nossa cultura Aqui o farol Onde vocês foram No Muganga No restaurante A gente tem um farol Que você pode subir E tirar foto Lá de cima Tem elevador Então É um passeio Que pode levar Criança Lá de idoso Pessoal com dificuldade De locomoção Sobe tranquilo E tira foto Lá de cima Esse é o Pet Silvestre Acho que hoje Não está parado E aqui A gente tem Carcará Vocês devem ter visto As galinhas Pela cidade Carcará É nosso artista E ele faz Essas galinhas Com o tronco Do corqueiro O corqueiro Que já morreu Então ele utiliza Esse tronco E faz essas esculturas Ele abriu o ateliê Para receber O pessoal turista Para conhecer A arte dele Então é bem legal Essa interação Então tem atividades Para você fazer Todos os horários Vai para a praia Final de tarde Vai conhecer o ateliê Vai fazer um passeio Mais tranquilo Com a família Para quem curte Mais aventuras Jovem Que quer se exercitar Faz o passeio De bike Temos trilhas Que vai até o Baobá Visita uma casa De farinha Come uma tapioquinha Com um cafezinho Então o passeio Esse aqui É a trilha Dos escravizados Que a gente tem Que é pelo mangue É uma delícia Você vai pisando Na lama Tendo caranguejinho Muito gostoso No final Manda todo mundo De boia Pelo rio É um passeio Delicioso E você vai conhecendo E você vai conhecendo Outro ecossistema Diferente do mar Você vai conhecendo Nosso mangue Aqui a gente tem Mergulho Tanto com esnorquia Para quem não tem Tanta habilidade E a gente também tem Mergulho e naufrágio Mergulho com cilindro Aqui ó Mergulho e naufrágio A gente tem Todo tipo de atividade Para todas as idades Aqui quem tem A oportunidade De conhecer Esse projeto A prefeitura apoia Ecoassociados Eles fazem Monitoramento Dos ninhos De tartaruga Eles pegam Tartaruga Que está machucada Eles tem Um museu Da tartaruga Aqui Porto de Galinhas Na vila Onde eles cuidam Desses animais Eles mostram Um pouco Desses tipos De tartarugas Que tem aqui E eles avisam Com quatro horas De antecedência Quando tem nascimento E aí o pessoal Se reúne Para assistir Esse espetáculo Aí Dos filhotinhos E esse projeto É um projeto novo Que tem a biofábrica De corais E aí eles estão fazendo Uma Você pode adotar Um coral Fazer o plantio Do coral Acompanhar o crescimento Então leva os turistas Nesse projeto Que eles têm De reflorestar Acho que Não é nem essa palavra Reflorestar Deixar um pouco De uma ação Uma boa ação De cuidar do coral Que o pessoal Fizou Fizou Eles têm um projeto Em três anos Está tudo reestruturado É um projeto Que está chamando Bastante atenção Dos turistas Porque é uma forma De você conhecer Um pouco E deixar Um pouco De sua Uma boa ação No lugar Que você visita É um projeto Bem interessante Que ele pude Depois dar uma olhada A biofábrica De corais O pessoal Está amando E é isso Bem rapidinho Eu mostrei um pouco Porque vocês vão ter A oportunidade De conhecer Espero que gostem Amanhã Dos passeios Que vocês não vão fazer É, vai ser tudo assim Eu vou trazer mais vídeos Vai ser bem legal Obrigada Obrigada A gente Qualquer dúvida Sou a Yudi Da Prefeitura Nada difícil Falar de um lugar Tão lindo Como esse Sou suspeita Portigalinhas É O quintal Da minha casa Agora a gente vai convidar A Empetu Para a gente dar uma palavrinha Com eles Falar um pouquinho mais Desse destino Também Licença Oi e todos Ah, tá bom Vocês que passam? Veio de primeiro A meia O que é que tu acha Normalmente? Quer começar? Começa com o vídeo Bota Bota A apresentação logo E a gente finaliza com o vídeo A gente faça A gente faça Tá bom Oi gente Boa noite Eu sou a Anny Carvalho Eu sou da Empetu E tô aqui Pra falar um pouquinho Do estado de Pernambuco Pra vocês Eu peço desculpa Eu tô Com a virosezinha Mas eu vou Vou falar direitinho Tá? Aqui em Pernambuco A gente gosta Já de ir conquistando As pessoas de cara A gente é muito simpático O povo mais simpático Do Brasil E o povo mais modesto Do Brasil também Somos nós Os pernambucanos Então a gente já gosta De conquistar de primeira Então já de primeira Vocês vão receber Um presentinho da gente O pessoal vai começar A distribuir pra vocês Um bloquinho E uns livretinhos Falando sobre o estado De Pernambuco Isso é sabedoria Pra ganhar vocês Eu vim com a difícil missão De falar sobre o estado De Pernambuco Em meia hora Vocês vão entender Por que essa missão É tão difícil Porque pra falar De Pernambuco A gente passa Muito mais tempo Do que meia hora Porque Pernambuco Tem muita coisa Pra se fazer Muita coisa pra se conhecer Muita coisa pra se vender Porque Pernambuco Tem sol Tem mar Tem rio Pernambuco tem cultura Tem história Pernambuco tem aventura Pernambuco tem gastronomia Pernambuco tem arte Pernambuco Ele reúne De todas as coisas Que o seu turista procura Ele vai encontrar Aqui em Pernambuco Em todos esses lugares Então a gente começa A falar de Pernambuco A partir da localização Nós estamos no centro Do Nordeste Numa posição Bem estratégica Nós estamos Bem próximos Bem próximos Eu estou achando Que alguém errou Aí o mapa Inclusive Recife está No lugar de Maceió Ali A gente está Mais embaixo Então assim A gente é Tão Tão Cheio De coisa Que a gente Quer tomar Conta De todo Então a gente Já tomou Conta de Maceió Mas a gente Está ali Onde tem o nome Maceió Leia-se Recife Até porque Pernambuco Não é tão pequenininho Como Maceió Não Ele é maior E eu quero O resto do meu país Foi Isso Trocou Paraíba Exatamente Foram para cima Bom De qualquer forma Dá para entender Aí Que Pernambuco Está na posição estratégica Dentro do Nordeste Está no centro Da região E a partir deles Vocês têm conectividade Para todos os outros Estados Do Nordeste Dentro de Pernambuco A gente também tem Vários aeroportos Que facilitam também Esse deslocamento Nós temos o principal Aeroporto internacional Que é o aeroporto Do Recife E a partir daí Vocês podem conhecer Todo o estado Também Se deslocando Na parte aérea Caruaru Caruaru Que é No agréstico De Pernambuco Garanhuns Que é uma das nossas Estações climáticas Serra Talhada Que fica no centro Do nosso sertão Araripina Que tem um polo Gesseiro Bem importante Em relação A economia E Petrolina Que é o outro Aeroporto internacional Que nós temos Aqui em Pernambuco Por que ele é internacional Porque a partir daí Saem as frutas E os vinhos Que são produzidos Aí nessa região Esse é o aeroporto internacional Gilberto Freire Que fica no Recife Dentro da cidade Em boa viagem E ele foi tido Como o melhor aeroporto Do Brasil Segundo o mais pontual Do mundo Em 2022 Hoje Vocês que chegaram por aqui Vocês viram Que ele está Um pouquinho complicado Para se caminhar Dentro dele Porque ele está Em reforma Então O que ele já era Um aeroporto Bem interessante E moderno Ele vai ficar Bem melhor Para vocês Então No final do ano Esse aeroporto Vai ser entregue E ele vai estar Um escândalo Espero que vocês Voltem aqui E vejam isso O pessoal Começando a falar De Pernambuco A partir do Recife Recife é a capital De Pernambuco Tem 486 anos É um dos destinos Foi o destino Mais procurado No Nordeste Segundo o do Brasil Em 2022 Pela Decolar Então Na capital De Pernambuco É onde você Consegue Se deslocar A partir dali Para todos os lugares Onde você Pretende visitar Então A partir de Recife Você consegue visitar O Litoral Norte O Litoral Sul O Agreste O Sertão Pernambucano Em Recife Uma das coisas Que mais se destacam lá É a questão cultural Histórico-cultural Nós temos Muitos museus Nós temos Inclusive Um roteiro De museus Então Se o seu turista Está procurando cultura Ele A partir do Recife Ele vai encontrar Tudo isso Nós temos aqui O Passo do Frevo Que é um museu Voltado Para a história Do Frevo Eles Eles falam Sobre desde quando O Frevo surgiu Até os tempos atuais É um lugar Incrível E tem essa Sala Que é uma sala Instagramável Que no chão Você vai andando Onde você vai encontrando Os portos estandartes Das principais Agremiações Do Frevo Pernambucano Então você vai encontrar aí Dos principais blocos Dos blocos mais antigos E dos blocos Que são destaques Tanto no Recife Quanto no Carnaval De Olinda O Passo do Frevo Ele conta a história Do Frevo E ele Mostra Nesse espaço aí Toda a organização De como é feito O Carnaval do Estado O Museu Carnaval do Sertão Isso aí Está nesse espaço aqui Deixa eu mostrar Aqui Está vendo? Aqui É um pequeno mapinha Do centro histórico Do Recife A partir dali Do Marco Zero No 3 Aqui Vocês podem Conhecer Toda essa parte Cultural do Recife Então eu estou falando Do Passo do Frevo É o 5 ali Desculpa O Passo do Frevo É o 7 ali Bem pertinho Do Marco Zero Próximo a ele Tem o centro de artesanato Que fica no Marco Zero Também Onde você vai encontrar Artesanato Vindo de todo o Estado Desde Petrolina A Fernando de Noronha Todo artesão Vai ter uma representação De artesanato Aqui nesse lugar Nós temos também A Embaixada dos Bonecos Gigantes Que é quando o seu turista Pode encontrar E tirar fotos Com os Senhores do nosso Carnaval Que são os bonecos gigantes Representantes do Carnaval Principalmente do Carnaval de Olinda Nós temos a Sinagoga Que é uma parte Importante da nossa história Porque a partir Da Sinagoga O pessoal diz que A Sinagoga vai ficar Na Rua do Bom Jesus A Rua do Bom Jesus Era conhecida como A Rua dos Judeus Então no período da Inquisição O pessoal diz que Os judeus Saíram da Rua do Bom Jesus E foram fundar Nova York Eles saíram daqui Fugidos E foram pra Nova York A maior população Judaica De Nova York Realmente veio A partir daqui de Pernambuco Aí deixa eu voltar Aqui só um pouquinho Próximo ao Marco Zero Tem um museu também Chamado Cais do Sertão Esse museu Ele foi todo organizado E pensado Na sua apresentação A partir das músicas De Luiz Gonzaga Que é pernambucano No nosso sertão Em Exu Ali pertinho de Araripino Eu demonstrei a vocês Que tem o Paulo G.C Ele é um museu interativo Um museu super moderno E é um museu Que fala sobre a vida Do homem do campo Sobre a vida Do homem do sertão Ele tem No chão dele Uma representação Do rio São Francisco Tão importante Para o nosso sertão Além disso Em Recife Você também pode Pode conhecer o Recife A partir de alguns passeios Como o passeio Do catamarã Por exemplo Que ele faz O passeio De todas as fontes É um passeio interessante Para se vender Para o seu cliente Porque a partir É uma outra visão Que o seu cliente Vai ter Do Recife A partir das praias Esses passeios Eles são diários Tem o passeio Diurno E tem um passeio Noturno Onde você pega Também o cor do sol É bem interessante O pessoal Tem os passeios temáticos Tem um passeio Que tem o frevo Tem um passeio Para crianças Tem o passeio Dos piratas Do Capivaribe Tem um passeio Que acontece À noite Onde você consegue Ver a cidade Toda iluminada Na parte noturna É um passeio Bem interessante E durante todo o percurso Uma pessoa vai falando Sobre a história do Recife Então assim É um dos top 10 De passeios De vendas Para os turistas Aqui no Recife É o passeio De catamarão Aqui eu já falei E voltando Para a parte De museus A gente também Tem dois museus Que são bem importantes A oficina De Francisco Brenan Que é o nosso Expoente Em relação Às artes plásticas Aqui Que é o Francisco Brenan Ele criou Esse espaço A partir da oficina De uma olaria Da família Ele continua Produzindo Os azulejos Que são vendidos E são fabricados Nessa oficina E ele criou Esse outro espaço Que é um espaço Místico E que As pessoas vão visitar A olaria E a parte De esculturas Dele lá Junto A oficina De Brenan A oficina De Francisco Brenan Nós temos O Instituto Ricardo Brenan O Instituto Ricardo Brenan É um espaço Um museu Onde foi criado É bem pertinho Do outro Inclusive Pode fazer A visita Conjugada Certo Esse O Instituto Ricardo Brenan Ele foi criado Por um colecionador Que é o Ricardo Brenan Um colecionador De arte Ele construiu Esse espaço Todo Para Apresentar Ao público O que ele tinha De acervo pessoal De arte dele Então ele tem Um espaço Que é só De armas brancas Que é um espaço Que fala sobre A questão medieval E tem um outro espaço Muito interessante Que é um espaço Que conta a história Do Recife Principalmente Da parte Da história holandesa Do Estado Falando da história De Mórdice de Nassau Que foi tão importante Para a gente Na época Do descobrimento Da nossa cidade E da organização Da cidade do Recife Mórdice de Nassau Ele nunca esteve A unida A história dele É só E exclusivamente No Recife Porque tem gente Que vende Uma casa de Mórdice de Nassau Lá em Olinda Uma vermelha É balela De gente Ele nunca esteve lá A gente tem A Praia de Boa Viagem Onde está localizada A maioria dos hotéis De Recife E a praia É uma experiência Que vocês precisam viver Para poder entender É uma experiência Gastronômica Aqui nessas barraquinhas É onde você vai ter Um contato Com a gastronomia De praia nossa Então você Só precisa sentar A comida vai chegar Até vocês Vai chegar Caldinho de feijão Caldinho de camarão Vai chegar O queijo coalho Com mel de engenho Vai chegar O amendoim O ovo de codona Vão chegar As caipiroscas Vai chegar O caranguejo Você só precisa sentar Sentou na cadeira Vai passando tudo E você vai Comendo tudo Na baixa mar Aqui criam-se Piscinas naturais E aí vocês podem Ir uma banho Com tranquilidade Tá A praia toda Ela é sinalizada Com os lugares Proprios Para banho E aí Juntinho de Recife Que você nem Entende Que você está Saindo de uma cidade E entrando em outra Tal linda Que é a cidade irmã Patrimônio cultural Da humanidade Pela Unesco Desde 1982 Ela faz aniversário No mesmo dia De Recife Só que ela é A irmã mais velha Enquanto Recife Tem 486 Olinda tem 488 anos É interessante Porque primeiro Olinda Foi a capital Pela sua posição estratégica Das sete colinas Em que ela Ela A parte histórica Dela Está posicionada Era a localização estratégica Então de lá de cima Essa é a mais alta colina Que é a colina da Sé Você tinha visão De todo o mar E de quem estava chegando Para a invasão Então a partir daí Eles viram Que os holandeses Estavam chegando Os portugueses Estavam chegando Ou os holandeses Desculpa Os holandeses Estavam chegando Para tomar conta da cidade E nessa cidade aí É onde eles Onde viviam Os grandes fazendeiros Os grandes donos De engenhos De Pernambuco Então quando eles viram Que a cidade Estava para ser Embadida Todos eles Fugiram daí E foram Para dentro do estado Onde eles já tinham A capacidade de entrar Onde eles tinham Aberto As suas próprias estradas E só eles Conheciam esses lugares Então quando os holandeses Chegaram aqui Em Olinda Eles encontraram A cidade deserta Logicamente Os fazendeiros Que não são bobos Nem nada Tinham levado Toda a parte Das suas riquezas Joias etc Então com muita raiva Os holandeses Estacaram fogo Na cidade toda E aí A partir daí Foi que eles perceberam Que existia Um outro lugar Que seria Um porto natural E aí eles foram Para Recife De onde foi Encontrado Todo Desenvolvido Toda a sua história Aqui em Pernambuco Essa aqui É uma visão Do Alto da Sé Da Igreja da Sé Dentro dela Estão os restos mortais De Dom Helder Câmara Nesse espaço aqui Do Alto da Sé Onde você vai encontrar As lojas de artesanato E as famosas Tapioqueiras de Olinda Que são aquelas Tapiocas Que são Uma verdadeira refeição E aí Começou com o coco Depois foi para Coco e queijo Aí passou para a charque Depois o franguinho Botou a calabresa E virou uma infinidade De sabores E que vocês vão poder Experimentar nesse espaço aqui Com essa visão Incrível Que você tem Do outro ladinho ali Se você se virar Para o outro lado Você dá para ver Recife E dizem que é A visão mais bonita Do Recife É a partir de Olinda Esse aqui é o mosteiro De São Bento Então, Olinda Ela é uma cidade histórica E ela tem Infinitas igrejas E mosteiros Dentro do seu território Na parte do sítio histórico Uma das igrejas Mais importantes Da cidade É o mosteiro De São Bento Ela é Um tesouro Para a cidade Porque ela Mostra Uma herança Barroca Do tempo Do Valcocó O seu altar Morro Inclusive É todo Trabalhado em ouro Ele foi retirado Há uns anos atrás Para uma exposição Sobre o barroco No museu De Guggenheim Nova York No lugar Colocaram Uma imagem Em 3D Para ficar Até quando ele voltou A gente ficou Bem apreensivo Como é que vai levar O nosso tesouro Para longe da gente Mas aí quando ele voltou Ele voltou direitinho Ele já está aqui no lugar Quem quiser visitar A igreja está aberta A visitação Não se cobra nada Para visitar E é uma visita Incrível Nesse mesmo lugar Que há uns domingos Tem o canto gregoriano Uma missa Em que os padres Do mosteiro de São Bento Cantam a missa inteira Um canto gregoriano Elis A missa é às 10 horas da manhã É realmente Um passeio imperdível Também Para quem está procurando A parte cultural Nessa igreja aqui também Foi a primeira A primeira Faculdade de Direito Do Brasil Aqui em Olinda O que mais interessante dela É você passear Pelas suas ruas e ladeiras E aí você vai vendo Um casario Do período colonial Todo restaurado E todo bem preservado Então Olinda toda É para quem tem Camela forte Subir e descer ladeira E acontecendo Na cidade Então essa cidade aqui Ela além de história Além de cultura Tem arte Em toda parte Você vai ver A maioria Dos ateliês Dos artistas Pernambucanos Dos artistas Olindenses Estão localizados Estão localizados Um lugar Passar na oficina E passar na oficina Do sabor Nem que seja Para tomar Caipirosca De frutas Da época Que eles fazem lá O Céu O Chefe César Santos Ele provavelmente Vai estar lá E ele também Já virou quase Um patrimônio cultural Lá de Olinda Ele conversa Ele é super simpático E a comida dele É uma delícia Então Olinda É tudo isso Patrimônio histórico Bonecos gigantes Cultura Casário colonial Carnaval Arte Tapioca Frevo Alto da Sé Mosteira São Bento Durante o carnaval Essas ruas de Olinda Elas ficam Lotadas De pessoas E vão passando Troças De 5 em 5 minutos Não é brincadeira Não é mentira É só você ficar parado Que as troças Vão passar Você não precisa Nem correr atrás delas Se você ficar parado Vai passar uma Você vai dançando Daqui a pouco Passa outra Você vai dançando Vê um boneco gigante ali Tem até corrida De bonecos gigantes E é na terça-feira De carnaval de manhã Todos os bonecos gigantes Da cidade Eles fazem uma corrida Que vai desde lá Do Amparo Até a prefeitura De Olinda Na rua de São Bento É um momento Muito interessante Principalmente Para as crianças Que curtem muito Esse momento E aí A gente pode ver Que o litoral da gente Ele é bem dividido Tem Recife Bem no meio E a gente tem O litoral norte E o litoral sul O litoral norte A gente tem Igarassu Uma outra ilhazinha Que é a coroa do avião A ilha de Itamaracá Que também é uma ilha Que está bem próximo Ao continente Ligada a ele Por uma ponte E Goiana Que é uma cidade histórica Que fica É a última cidade Do litoral pernambucano Que fica no litoral norte Esse aqui é o forte De Itamaracá Esse forte Foi todo restaurado Ele está aberto A visitação Menos as quartas-feiras Que ele está fechado Os outros dias todos Então de quinta A terça Ele está aberto A visitação E a partir do forte Orange Você pode pegar Não sei se vocês Estão vendo ali Umas jangadinhas Pequenininhas Os barquinhos pequenininhos Você pode fazer A travessia Para a coroa do avião Que é essa ilhota aí Que fica bem pertinho Está vendo o forte Orange lá em cima Você pega os barquinhos E vem para cá Essa ilhota Daqui da coroa do avião É o lugar Onde você vai encontrar Gastronomia de praia Onde você vai encontrar Um centro de pesquisa De aves migratórias E onde você vai poder Tomar banho Em águas mornas Cristalinas Em redinhas Na beira da praia E passar uma tarde No descanso E no que tudo Que tem da parte De mar De gastronomia E de bebidas Aí nessa parte da ilha Depois Quando estiver bem descansadinho É só pegar de novo Um barquinho Voltar para a ilha De Tamaracá Aqui é a cidade histórica De Igarassu Coroa do avião Ela fica bem pertinho Do forte de Tamaracá Pode até confundir Mas ela pertence A essa cidade aqui Esse município aqui Que é o município De Igarassu Esse município aqui Ele tem aquela igrejinha Ali embaixo Que é a igreja Mais antiga do Brasil Em funcionamento Que é a igreja Dos Santos Cosme Damião Ela é uma igreja Representativa Do Barroco A primeira fase Do Barroco Que é a fase mais limpa Do Barroco Com linhas retas E ela também Está aberta à visitação Junto a essa parte Daqui toda histórica Tem uma pinacoteca Que é a pinacoteca De Santo Antônio Que é a coisa mais linda Do mundo Onde você pode entrar No convento de Santo Antônio E conhecer essa pinacoteca Então O litoral norte Ilha de Tamaracá Aí está falando De Caldeirada Você já conhece A Caldeirada? Já comeram a Caldeirada Por aqui? Caldeirada É uma mistura De vários frutos do mar Numa mesma panela Então Na Caldeirada Você tem o peixe A ostra O marisco O surunu O alula O alula O alula O ovo A arraia E tudo mais que tiver dentro do mar Que for comida Inclusive o aluno Inclusive o cirimole Que é o iguaria Nossa daqui Do nosso litoral Essa caldeirada O lugar mais famoso Chegou um grupo Lá na Caldeirada E aí começa com o sul E aí começa com o cabo de Santo Agostinho O seu espetáculo Em que vocês estão localizados Aqui é hoje Que é o município balneário de Porto de Galinhas Que aí junta a praia de Muro Alto A praia de Porto de Galinhas E vai até Maracaípe Que tem a sua parte aberta Que é a parte onde tem Os surfistas gostam de ir Porque ela é aberta Sem recifes de corais Que são essas pedras Que você vê aí Formando as vecinas Na parte de Maracaípe Você não tem Então são ondas grandes E fartas Onde os turistas procuram mais E tem um pontal de Maracaípe Que é quando o rio Encontra com o mar E aí tem passeio de jangada E vocês vão ver O ponto são mais lindo Que vocês já viram na vida É um lugar incrível E vocês vão Provavelmente participar De tudo isso As piscinas já tiraram de Porto Esses peixinhos Eles são contratados Eles recebem um valor Pra poder ficar fazendo Essas coisas com vocês Então não tem problema Eles vão estar Nessas fotos Aqui o passeio de burgui Na estrada para Maracaípe E aqui o pontal do Maracaípe Que eu falei pra vocês Onde tem os passeios Que vocês provavelmente Devem fazer Próximo aqui A Porto de Galinhas Tem uma outra cidade Em um outro município Chamado município de Itamandaré Que aí tem essa praia Dos carneiros A praia dos carneiros Até bem pouco tempo atrás Era uma praia super deserta E tem essa igrejinha aqui Que é a igreja de São Sebastião Que ela fica na beira Da praia Essa igreja É muito procurada Para casamentos Então são casamentos De índios Maravilhosos Que a noiva Normalmente chega De catamarã Até os braços Do seu príncipe Encantado Na beira da praia E aí Nesse espaço aqui Na praia dos carneiros Você vai ter Uma água Totalmente cristalina E você também tem A parte de piscinas naturais Não tão pertos Não tão pertas Quanto a de Porto de Galinhas Mas você tem Passeios de barcos Em que vocês podem ir Para as piscinas naturais De carneiros E que é tão lindo Quanto de Porto Isso aqui é carneiros Na parte das piscinas naturais Que eu acabei de falar Para vocês Então a gente fala E a gente prova O que a gente está falando Aqui, tá? Os seus passeios O povo fala Que Pernambuco É amostrado Sabe o que é amostrado? Exibido Mas a gente Não é exibido, não Não pode Como é que a gente Vai ser exibido? A gente só fala O que a gente tem Se o que a gente tem É o melhor O mais bonito E mais legal A gente não tem culpa Disso, não é isso? Então assim Ninguém pode dizer Que a gente é amostrado Por conta disso A gente só está mostrando A vocês o que a gente tem O problema é que O que a gente tem É isso aqui Só coisas maravilhosas Então o litoral sul De Pernambuco É tudo isso É surf Porto de Galinhas Aba dos Corais Que eu falo para vocês O Cavalo Marinho Praia dos Carneiros Hotéis Pena Areia Piscinas Naturais Jangadas Mergulho Igreja de São Benedito Por do Sol E turismo regenerativo Recife também tem Pernambuco também tem Fernando de Noronha Teve uma história engraçada Que teve um Big Brother Desse aí Que o pessoal começou a comentar Que Fernando de Noronha Era do Rio de Janeiro Menino Pra que foram falar isso Pense-se no povo daqui Revoltado E todo mundo botando Na internet Que Fernando de Noronha É de Pernambuco E que ninguém tire E que por favor Vão conhecer a história Dos lugares Pra poder parar De falar besteira Então Fernando de Noronha Gente É de Pernambuco Fernando de Noronha Fica um pouquinho Mais acima Do que Todo mundo pensa Que como é a partir do Recife Pensa que é mais próximo Na reta pra Recife Mas ele fica mais próximo Mais pra cima Um pouquinho Mais próximo Lá de cima Do de Natal Então Oi? Vocês são de Natal? Olha no vento Uma Fernando de Noronha Não Aqui vai ter briga Eu já sou o Marinho Olha o Marinho Já tá ali Encostado na porta Eu quero ver você dizer Que Fernando de Noronha É de Natal Marinho Toma o bloquinho dela Fernando de Noronha É patrimônio natural E mundial Pela Unesco E tem um parque Nacional Marinho Que é o que chama A atenção Da maioria Das pessoas Que vão visitar lá Isso é Fernando de Noronha Esse é o Morro Dos Irmãos E essa praia daqui Na minha No meu ver É a praia mais bonita De lá Que é a Baía dos Porcos Você só chega De lá por barco Eu acho Essa praia Incrível As fotos Que ela faz São maravilhosas E assim Eu sempre digo Que Fernando de Noronha Não faz jus As fotos Que tiram dela Porque quando você Chega lá Você vê a foto Você vê a foto Meu Deus Que maravilha Não é nem 10% Do que você vê Do que você vai encontrar Quando você chegar Na ilha É muito mais Do que isso aí A água É muito mais bonita Do que isso aí As paisagens São muito mais Deslumbrantes Do que você vai encontrar De qualquer foto De qualquer grande fotógrafo Fernando de Noronha Realmente Ela extrapola O direito De ser maravilhosa E é de Pernambuco Tá? Essa aqui É a Baía dos Santos Essa praia aqui Ela já foi eleita Seis vezes Como a melhor praia Do Brasil Ela foi eleita Agora em 2023 Mais uma vez Pelo TripAdvisor Votação De público Não foi votação Da própria revista Isso foi uma votação Feita pelo público Que Deu a Baía dos Santos Como a melhor praia Do mundo Essa foto aqui Tá horrorosa Minha gente Pra ver De vários sócios Porque a Baía dos Santos Não é isso Ela é 50 mil vezes Muito mais linda Do que tá aqui Eu tô até com vergonha Dessa foto Não quero nem passar mais Tá bom Lá em Fernando de Noronha Uma das grandes experiências Que vocês têm lá É o mergulho E aí Toda parte Da fauna E da flora Do fundo do mar De Fernando de Noronha Vai ficar À disposição Do seu cliente Então eles vão nadar Com tartarugas marinhas Com peixinhos Com tubarões Tudo vivendo Na maior harmonia Embaixo do mar Eles têm Tanto os mergulhos De snorkel Quanto os mergulhos De cilindro Só se ligar Que o mergulho De cilindro Você tem que ter Pelo menos 24 horas Antes de você embarcar Tá? Então assim Se o seu cliente Vai passar 4 dias Interessante que ele Faça isso no segundo dia Só se ligar nisso Porque realmente Tem esse problema Que a pessoa Não pode mergulhar E viajar logo em seguida Tá? Mergulhar de cilindro Eu tô falando Morro do Pico Uma das grandes paisagens Que é o O que você vê De principal Quando você tá chegando De avião na ilha E Pra ir Para Fernando de Noronha Não é só pegar O avião E chegar lá Ou pra passagem Né? Você tem que pagar Uma taxa de preservação ambiental E pra você visitar O Parque Nacional Marinho Você tem uma outra taxa também Que para os brasileiros Ela sai mais barata Né? Então assim A venda de Fernando de Noronha Além da passagem A hospedagem Tem que colocar esses valores também Que são valores Que são justos Porque é uma reserva E é um lugar Que a gente precisa Realmente preservar Então você pode tirar Todas as dúvidas Em relação às taxas De Fernando de Noronha Nesse endereço aqui www.parnanoronha.com.br Eles vão tirar Todas as dúvidas De vocês Em relação a valores Um momento em Noronha Que é pra sempre Em vocês Uma liga Que está Com os melhores Sentimentos E servem Todas as expectativas Porque tudo no mar E a tua mar O giz E as ondas E a colabora E as novas Experimências Noronha Que é pernambu Que está Com a tese De ele Não deixe Essa necessidade É isso Então assim Setembro Está chegando O sol Chegou Com tudo Verão Está aí Batendo na porta E é o momento Para vocês venderem Fernando de Noronha Com tudo Que ela representa Para vocês Então Fernando de Noronha Baiano Sancho Turismo Demestal Mergulho Sustentabilidade Surfe Gorfinho Paraíso Lastyle Morro Dois Irmãos Em Fernando de Noronha Tem uma coisa interessante Também Que a ilha Ela é adepta Ao turismo Acessível Então em Fernando de Noronha Vocês têm trilhas Que os cadeirantes Podem fazer Com cadeira de rodas São trilhas Acessíveis E tem também O Praia Sem Barreiras Que a partir Das cadeiras Alfíbeas O cadeirante Pode entrar No mar De Fernando de Noronha E descobrir Tudo aquilo Que a gente estava falando Aqui em relação A você aproveitar O mar De lá Então Em Fernando de Noronha O seu turista Com acessibilidade Vai ter tudo isso aqui E aí A gente tem Entrando A gente falou Da partezinha De lá Da pontinha Da gente Do litoral Tudo de mar E agora E agora a gente Vai entrar Que é uma grande Que é uma grande surpresa E as frutas E as frutas produzidas Estão localizadas Estão localizadas As vinícolas Nós temos vinícolas Que são produzidas Aqui em vinhos Que são inclusive exportadas Para fora do país Vinhos premiados E principalmente Os espumantes Como o do Rio Sol Que é de uma vinícola portuguesa E que veio para o sertão De Pernambuco E fez o teste E aqui Em Santa Maria No Boa Vista Em Lagoa Grande O seu turista Ele consegue conhecer Todas as etapas Até a fabricação do vinho Então A parte Das uvas Crescendo Das uvas Colocando O parreiral Com uvas A colheita Eles inclusive Ajudam na colheita Porque O dia que ele chega lá As quatro Todas as Organizações Até chegar ao vinho Vão estar prontas lá Porque Petrolina Consegue quatro safras Por ano Diferente dos outros lugares Que normalmente É uma safra Saindo de Recife Indo para O Grécio Pernambucano A gente tem Bonito Que é a cidade Das cachoeiras Então é bonito Você tem Grandes hotéis Hotéis fazendas Hotéis lindíssimos Principalmente hotéis Para casais Para romances É muito bonito lá E tem também A parte De turismo De aventura Então lá em Bonito Além de você Aproveitar o relaxamento Do banho de cachoeira Você também tem A parte Onde você pode fazer O rapel Na cachoeira Lá tem tirolesa Lá tem É Caiaque Tem vários Esportes E várias partes Trilhas Dentro de mata Dentro de cachoeira Também Que é bem interessante Para quem está procurando Relaxamento E também aventura Esse aqui É o Parque Nacional Do Catimbau Que eu falei para vocês Lá de Buíque Que é o último município Do Agreste Pernambucano Na fronteira Com o sertão Então a paisagem Que você vê lá em Buíque É completamente diferente Do que você vai encontrar Em Bonito Por exemplo Em Buíque Tem o Parque Nacional Do Catimbau É tombado Com um parque Preservado E onde você vai encontrar Paisagens Incríveis E inimagináveis Aqui também Nesse espaço aqui Você vai encontrar Muitos lugares De inscrições Rumpestres São inscrições Rumpestres Catalogadas Pelas universidades Que formam Junto Com O A Capivara Lá de Natal Lá de Rio Grande do Norte Os dois grandes parques Arqueológicos Do Brasil É o Parque Nacional Do Catimbau E o O Parque da Capivara Lá em Rio Grande do Norte A Serra da Capivara É isso Aqui é o que eu falei Para vocês Da cidade submersa E é Petrolândia Isso aqui é a torre De uma igreja A cidade Ela existia Só que precisou-se Inundar Essa cidade Para criar Esse lago aqui De águas Então A água Que era represada Do rio Ela precisava Ser jogada Para Um outro espaço E aí As pessoas Todas foram retiradas Foi criada Uma nova Petrolândia E aqui embaixo Nesse lugar Onde essa pessoa Está Mergulhando Tem toda Uma cidade Submersa Aqui É a torre De uma igreja Essa igreja Fica no meio Do lago E aí você Além disso aqui Chegar de catamarã Mergulho Você ainda tem A ilha de Raha A ilha de Raha Pertence A Bahia Só que você Só entra Por lá Por Pernambuco Aí a gente Pegou pra gente Também Né Porque Não tem como Chegar na Bahia Só tem como Chegar pra gente Então a gente Vende por a gente Né E a ilha de Raha É uma coisa Impressionante Porque é uma Experiência De banho Que parece mar Mas é rio É água transparente Redinhas dentro da água Comidinhas em barracas De praia Só que praia Fluvial É muito interessante Essa área aqui também Aqui é o que eu falei Pra vocês Das vinícolas Do Vale do São Francisco Isso é em Lagoa Grande Essas uvas aí Você vai encontrar De janeiro A dezembro Porque lá Você vai encontrar Todas as fases De colheita da uva Até a produção de vinho Em qualquer momento Em qualquer mês Que você chegar lá Então esse É um dos passeios Mais interessantes Que se tem Você indo Para o sertão Pernambucano A partir de Petrolina Nesse espaço Que a gente fala Também do agréstio Pernambucano Tem várias cachaçarias Inclusive Próximo a uma Das nossas estações Climáticas Que é Gravatar Nós temos a cachaçaria Sanhaçu Que é uma cachaçaria Que está aberta A visitação E que você vai Ver como é produzido O vinho A cachaça orgânica É uma cachaçaria Pequena Mas que já foi premiada E que é bem interessante A sua visita É a Sanhaçu E aí tem o Rio São Francisco Aventura Vinícolas Enoturismo E o Vale do Catimbal Pernambucano Pernambuco Ele está Toda a sua extensão Ele tem muitos produtos Para serem vendidos E nós temos Um calendário turístico Que facilita Essa venda Como tipo Uma casadinha Então por exemplo No carnaval O seu cliente Pode vir antes Ou depois Ou vir no carnaval E continuar Para conhecer O resto da cidade O que muita gente faz A gente tem muitos turistas Que vêm para o carnaval E que estendem A sua estadia Para conhecer o restante Do estado Então Nós temos o carnaval Sabe aquela rua Que eu mostrei para vocês Lá Que estava sem ninguém Ó Ela vai chegar aqui Isso aqui É pronto Esse aqui é na terça-feira De carnaval de manhã Que é a corrida Dos bonecos gigantes Isso aqui já acabou A corrida Obviamente Mas fica O meio da rua Todo aberto E eles saem Na carreira mesmo Vem se embora A já E aí todos esses bonecos Participam Você não vê o final Dos bonecos Está vendo São muitos bonecos gigantes Isso aí é o carnaval De a linda É um carnaval Democrático É um carnaval É Na verdade Eu vou dizer a vocês Que o carnaval de Olinda Ele dura 365 dias por ano Porque se você for Se você for em Olinda No final de semana passada Tinha carnaval Se você for em Olinda Sexta-feira de noite Vai ter carnaval Se você for no sábado No domingo Vai ter troça na rua Vai ter gente fantasiada Olinda o povo é meio doido O povo adora carnaval O povo fica na rua E eles vão insistindo nisso A gente antes tinha assim Porta-feira de cinza Até uma semaninha mais Não mais Começa em setembro Quando sai a primeira troça Oficial Que é a pitombeira Dos quatro cantos Mas aí o pessoal Pegou o rosto Aí foi fazendo O carnaval E todo final de semana Tem carnaval Então pode vender sem medo Quer vivenciar O carnaval de Pernambuco Olinda no final de semana Durante o ano todo Você vai encontrar O galo da madrugada Obviamente Que é o O mais famoso Nosso Que é no sábado De carnaval No Recife E ali ó O caboclo de lança Que é uma nossa referência cultural Que é de um município da Zona da Mata De Pernambuco Que é o caboclo de lança O município é Nazaré da Mata É um município onde tem a maioria Dos maracatus rurais do estado É uma manifestação cultural Que vem da roça Que vem dos canaviais Esse é o caboclo de lança Que durante o carnaval Você vai vê-los Fazendo as evoluções Então ele tem essa cabeleira aí E eles mexem a cabeleira E fica uma coisa impressionante O visual deles Isso tudo você encontra No carnaval de Pernambuco Aí passou o carnaval Já vem a Semana Santa E aí o que é que a gente tem? A gente tem Fazenda Nova Que é o teatro De Fazenda Nova Que é onde tem a representação Da paixão de Cristo Isso acontece há mais de 50 anos Essa cidade foi criada Para esse espetáculo É uma cidade monumental Onde os grandes palcos São separados E quem muda é o público O público que vai andando De palco em palco Então a cenografia vai mudando De acordo com o espetáculo Vai caminhando E as pessoas vão caminhando Para cada cena Dentro desse espaço É uma experiência Realmente incrível É uma experiência Que precisa ser vivida Eu não vou conseguir Nem chegar para vocês E dizer Como essa experiência É marcante Porque é só realmente vivendo Então é a vida de Cristo Até a crucificação E a ressurreição Que é um espetáculo Fora do comum Quando você vai Até aqui A Semana Santa Há alguns anos atrás Quem fazia o Cristo Era sempre o mesmo ator Que era Pimentel José Pimentel E aí depois Ele foi ficando Um pouco mais cansado E aí foram chamando Alguns atores Para fazer Então todo ano Muda esses atores Muda Maria Magdalena Muda Maria Mãe de Cristo E esse espetáculo acontece Com essa mesma magnitude Nesse mesmo espaço Lontado todos os dias Que é uma experiência Única de se vivenciar Durante a Semana Santa Fica no Agreste Pernambucano No município de Brejo da Madri Deus Bem pertinho de Caruaru Que é aquele lugar Que tem mestre de Italino Que tem O São João E aí tem a Feira de Caruaru Onde você pode encontrar O artesanato Do barro E da vivência Do homem do campo O São João Que um dos principais lugares Do estado É Caruaru Mas o São João É uma festa do estado todo Você vai encontrar Um palioção Desde um município Menorzinho Como Carnaíba Até um Caruaru Da vida Até um Arco Verde Da vida Um São João É realmente a festa Onde você vai encontrar Durante todo o estado No mês de junho O Réveillon Que normalmente acontece Na Praia de Boa Viagem E a gente tem Festas magníficas aqui O Réveillon Mais conhecido nosso Fica lá em Fernando de Noronha Que é de Pernambuco Né? E fica lá em Fernando de Noronha Uma grande festa Que acontece Então as pessoas Já começaram a comprar O Réveillon de Fernando de Noronha A partir de agora Eles já estão começando A vender isso E tem carneiros E aqui em Porto de Galinhas Tem grandes festas também Nos grandes resortes Alguém levantou a mão Para perguntar? Não? No Recife Na Praia de Boa Viagem Onde acontece A queima de fogos E os grandes shows Gratuitos Vou passar para você agora Um videozinho da gente Tá? Aqui em Pernambuco Nada mais natural Do que a gente filma E no praia de Boa Si Para o momento De uma cachoeira É super natural O sol me desce Das ladeiras de ônibus É tão natural Que eu não conheci O Recife E o Capim Sabe o que mais é natural O que é de Pernambuco Pois tem a coisa Relação em prédios E as águas mortas E listareiras Se apaixonar Com uma alunha Se partar Em muitas delícias Desde a barriga Descobrir Pais horas E surras Se enfrentar Com muita arte É impressionante História E arquitetura E até Mergulhar Em uma cidade Simples Viver com tudo isso É muito massa E você vai descobrir Que aqui também É natural Um sorriso no rosto Para receber quem chega E também demora E com o telão Naturalmente É isso Pernambuco é tudo isso E muito mais Queria agradecer muito A vocês Primeiro Por vender Pernambuco Eu sei que vocês são especiais Por isso que vocês estão aqui Segundo Queria pedir desculpa Pela voz Pelas Pelas tosses Aqui atrás E dizer a vocês Que eu estou muito feliz Que vocês estão aqui E dizer que Pernambuco Tem a coisa Tem coisa demais Para vocês venderem Tem coisa demais Para vocês conhecerem E a gente espera vocês De braços abertos Porque o pernambucano É assim O pernambucano gosta De receber O pernambucano gosta De agradar Quem chega aqui Então sejam bem-vindos Aproveitem E vendam o pernambucano Um beijo Obrigada Pessoal a gente está chegando Aqui no nosso Último convidado O pessoal pediu uma pausa De cinco minutinhos Para tomar o café E no banheiro E depois vocês retornam Para a gente finalizar Tá bom? Botou uma musiquinha aí Daniel Botou uma musiquinha aí Um frevinho Pernambucano Pernambucano Acabou? Desculpa Você acabou de falar Eu estive em Recife Eu estive em Bracá Eu não conhecia Eu sou de São Paulo Fora em Florianópolis Foi um conhecimento Muito breve Eu fiquei bem rapidinho Se não tinha tempo Mas uma coisa Muito importante Me chamou a atenção E eu queria dividir Eu achei Tanta coisa bonita E algumas coisas Estão depredadas É um contraste É Para eu pegar Aquele microfone Ah meu Deus Eu vim com o microfone Amém Os Mi Eu E Eu 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Todo mundo e todo mundo Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto